Leituras do mês, Guerreiro? Vamos, vamos, vamos. Você tem cinco mangás. Eu tenho coisa pra caralho. Eu tenho quatro, então comece você. Ah, então, tranquilo. Com qual você quer começar, Guerreiro? Já que você vai falar de mil mangás. Então vamos começar por um que eu não acabei, porque ele não acabou. Então é mais primeiras impressões. Vamos falar um pouco de... Não chame de mistério. Não chame de mistério. Não chame de mistério. Não chame de mistério que o segundo volume a gente recebeu da JBC. Então fica aí o disclaimer. Recebemos. Eu cumpri o primeiro, mas recebemos o segundo. E ele é o trabalho mais recente da Tamura Kuyo. Antes, você quer ligar a sua câmera? Posso ligar. Eu não tô em casa, tô nos meus pais, então eu não tenho coisa pra mostrar. Posso ligar? Não, tranquilo. Manda bala. Uma rola estranha, gente. Porra, denuncia a idade, né? Mas enfim. Tamura Yumi é uma grande autora de Shoujo. Ela fez Seven Seeds. Ela fez Bazara. Então ela é bem conhecida no meio. Ela fez um monte de coisa, mas esses são os que eu conheço. Não sou um grande conhecedor de Shoujo. E aí ela foi fazer um Josei, que é justamente o Não Chame de Mistério. Ela cresceu. Ela cresceu. Ela ficou adulta. E esse mangá tá fazendo bastante barulho no Japão. E já começou a sair nos Estados Unidos também. Eles estão mais ou menos no mesmo ponto que a gente aí, no volume 2, 3. E eu acho que é importante antes da gente... Ah, a versão americana é 2 em 1. Antes da gente começar, eu acho que esse é um mangá que ele precisa de um disclaimer. E o primeiro disclaimer é, pra quem não me conhece, quem é Gabriel Guerreiro, né? Eu sou uma pessoa que eu não leio o scan, especialmente o scan brasileiro, há bastante tempo. Porque eu acho... Eu nunca encontrei um scan que o texto seja bom brasileiro. Todo scan brasileiro, ele tem... Ele soa como inglês, só que escrito em português. Por que que isso é importante? Porque eu acho que, mesmo se você tenha essa habilidade, que eu não tenho, de ler o Português 2, esse é um mangá que se não tiver com texto bom, que se não tiver com texto gostoso de ler, ele deve ser intragável. Porque ele é um mangá... Bubblehead, assim. Ele é um mangá de personagem falando, do personagem sentado falando por muito tempo. O primeiro... Primeira história, ela é basicamente o protagonista, que é o Totono Kunou, sentado na delegacia, debatendo o crime que ele foi acusado. E são 100 páginas dele sentado, debatendo, com pouquíssimo momento fora do... fora dessa conversa. A autora, ela corta muito pouco para outros ambientes. Então, isso tem que meio que estar a priori. E a outra coisa é que ele é um mangá que você precisa realmente gostar de história de detetive, assim. Porque ele é o mangá mais detetive que eu já li. Eu já li um pedaço de Deteticona, mas ele é muito mais... muito mais dinâmico, tem muito mais ação. Eu já li aquela desgraça da Kiramano, que é um mangá da Kiramano com um template de... de detetive, basicamente. Don Kamonohashi. Don Kamonohashi. Detetive doidão. Péssimo. Eu li aquele outro do Nishu Isin, que é da detetive, que eu não lembro o próprio nome, que esse já chega mais próximo desse aqui. Mas como vocês estão vendo, inclusive, na tela, ele é um mangá de texto. De personagens discutindo e pensando como aconteceu o crime, por que que pode ser tal pessoa, por que que não pode ser a outra. E dessa interação, começar a ambientar os personagens. Então... Então ele é um mistério? Ele é um mistério. E aí, qual que é a parada? A parada é que o Totonoh, ele é, pelo menos nesse começo, um estudante da faculdade. Ele mora sozinho, sustentado pelos pais, pra fazer a faculdade e tal. E o bagulho é que ele é um moleque muito azarado. Então ele acaba caindo de paraquedas em problemas de detetive. Então, da primeira vez, ele é acusado de cometer um assassinato. Na segunda vez, ele vai pegar um ônibus pra ir numa exposição de arte. E aí, quando ele sobe no ônibus, o ônibus é sequestrado. Então, é assim que ele entra nas histórias. Até agora, saíram dois volumes. Com isso, a gente teve dois casos completos. E começou um terceiro. E o terceiro é, basicamente, ele tá no trem indo viajar. E aí, a menina de trás começa a puxar o papo com ele. E aí, vai ter um problema com ela. Então, a graça desse mangá é realmente sentar e ler o texto. E ir pensando. E ir vendo a maquinação de como ela vai pintando esses ambientes através do diálogo dos personagens. E ela é muito boa nisso. Ela, pelo menos pela versão da JBC, né? Que o texto dela é muito bom. Ela consegue construir no segundo conto. tem oito personagens já no ônibus. Então, ela consegue criar um elenco muito grande com eles olhando e respondendo perguntas meio aleatórias. E introduzindo ele aos poucos. Ela me deixou com muita vontade de ler os outros trabalhos dela. Porque eu tinha um grande problema. Eu fui pra esse mangá porque ele é muito bem falado. Porque eu tenho um problema muito grande com essa autora. Que a arte colorida dela é asquerosa de feia. Eu acho muito horroroso. Isso é uma coisa que deve ser dito, né? A capa do segundo volume é uma das coisas mais feias, assim... É muito feia. Em memória recente que eu vi, assim... Sim. E eu já ouvi muito falar de Seven Seeds mas eu olhava pra capa de Seven Seeds e puta merda como é horroroso. Então, eu nunca consegui entrar no trabalho da Tamura muito por esse preconceito de bater o olho na capa. Não é possível que isso aqui seja bom. Não é possível. mas... Como esse era muito premiado ia sair aqui eu dei uma chance. E é interessante o personagem do Totono. Ele é o... o Sherlock. Ele é o... o... detetive meio bizarro que não se encaixa muito bem na sociedade. mas... a parte interessante dele é... que a Tamura basicamente usa ele pra questionar a questionar especialmente a estrutura do patriarcado. Então, ele é um cara que tem uma rusga muito forte com o pai dele que a gente não sabe por que isso acontece. E aí, durante os arcos ele vai começar a bater de frente especialmente com essas figuras mais de... mais paternas mais de... de... homens mais velhos assim... e como... muitas vezes eles se colocam como vítimas se colocam como os caras que sofrem mas, na verdade eles estão se aproveitando da estrutura social pra fazer muito menos do que eles deviam e depois se jogar na... ah, eu tô eu tô me vingando da... da minha... pra proteger minha esposa que eu amava ela muito e aí... mas você amava ela e quando ela tava viva o que você fazia por ela? Nada. Então, tem bastante dessa carga social nesse... nesse mangá assim e ele em si é um personagem muito interessante porque ele é o... ele... ela pinta um ambiente bem mais sóbrio e aí ele se destaca e aí o segundo... segundo arco ele já vai colocar um... um outro cara que é mais parecido com ele assim apesar de ser bem óbvio que ele é um... uma versão mais extremada do... do Totono que aparentemente vai se tornar um personagem recorrente então... é um mangá muito... muito interessante que eu acho que todo mundo devia tentar passar pelo fato de que essa capa é muito feia e dar uma chance pra esse mangá se gostar de História de Mistério porque ele é bem História de Mistério ele é bem... bem lentinho bem Agatha Christie então... tem essa barreira inicial mas eu acho... achei bem maneiro estou ansioso pelo volume 3 algum momento vou ler eu tenho muito muito interesse bom... vamos lá pro meu primeiro então que é o que eu tenho menos coisa pra falar a coisa mais importante que eu tenho pra falar é que é um mangá que nós recebemos da JBC é um recebido da JBC que está numa edição muito bonitinha que é Sensei Hakusho aqui um mangá do Kunio Ajinu que é um autor que nunca fez nada de muito relevante a coisa mais relevante que ele fez na vida dele provavelmente foi ser assistente do Yoshihiro Togashi da publicação de Yu Yu Hakusho até Level E e aí ele decidiu fazer esse mangá né são pequenas vinhetas dele de como ele se lembra da época dele de assistente do Togashi e coisas que ele aprendeu com o Togashi como era a convivência né geralmente contadas em capítulos bem rapidinhos em pequenas coisas de 4 5 páginas né coisa tipo ah teve um dia que o Togashi falou isso enfim num numa arte muito bonitinha né e o negócio desse mangá é primeiro se você não tiver muito interesse na figura Yoshihiro Togashi ou nos mangás dele meio que não tem muito o que extrair daqui se você tiver interesse na figura do Togashi a ponto de você já ter pesquisado coisas sobre ele por exemplo metodologia dele o que que se passava na vida dele em determinados momentos você muito provavelmente não vai encontrar nada de muito revelador nesse mangá também ele não é um mangá de factóides que vai te dar grandes insights sobre a figura do Togashi né ele é um mangá bem divertido sobre a relação entre o protagonista né o Ajinu e o Togashi e os outros assistentes em volta né e aí são aquelas coisas que muito provavelmente nem são tão incomuns assim mas que por ser uma realidade tão diferente né de publicação de mangá elas acabam ganhando aí uma conotação um pouco mais interessante né então você vê a maneira como o Ajinu retrata o Togashi por exemplo é a de um cara ultra de boa meio awkward e meio desleixadão assim mas nunca é que nunca falta dedicação ele fala por exemplo sobre como de vez em quando ele e um outro assistente iam comer e aí eles perguntavam pro Togashi você já comeu aí ele nossa eu não como desde ontem porque eu tava desenhando né então Togashi é um cara meio descuidado que é uma coisa que né eu pelo menos já tinha essa noção do Togashi mas que aqui pelo menos com o Ajinu contando fica bem cristalino como era né a relação dele com os assistentes que era uma relação muito boa inclusive né o Togashi ele era por exemplo o cara que tinha os PJs mas ele pagava décimo terceiro quando o Yu Yu Hakusho acabou ele deu um puta bônus pros caras é bastante interessante assim é a você tentar pensar esse mangá sob a ótica do do Ajinu né que foi o assistente porque ele quase não pega na parte deles do do suco mesmo do 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 tranco que eles faziam né geralmente são pequenas conversinhas assim que ele tinha com o Togashi falando sobre X e Y né tem um momento que lava a minha alma nossa como eu me senti validado que ele fala né pô o editor meu editor me ligou o Ajinu no caso né meu editor me ligou e perguntou se eu não tenho interesse em esporte né pra tentar fazer um mangá de esporte mas eu não tenho interesse e eu não sei nem as regras de nenhum esporte e aí autor renomado considerado um dos grandes Yoshihiro Togashi sabe muito sobre mangá sobre contar histórias sobre storytelling um gênio vira e fala mas eu acho que se você não souber as regras é até mais interessante porque aí você não fica preso né Togashi tamo junto tu sabe muito moleque se o Togashi falou não vou ser eu que vou que vou discutir é mais legal sim quando o autor não sabe as regras mas é assim é um mangazinho bem leve bem gostoso de ver de ler né o Togashi deste mangá é uma figura muito cativante muito querida dá um quentinho no coração você ir vendo né ele não entra muito a fundo em questões mas que a gente viria também a conhecer o Togashi por né por exemplo a dor nas costas ele só fala tipo um dia eu cheguei e o Togashi tava desenhando no chão e ele falou que é porque ele tava com dor nas costas deve ser foda desenhar tanto assim né é meio que isso esse mangá ele se resume a essas pequenas vinhetinhas assim o Togashi é um cara que algumas curiosidades aqui o Togashi é um cara que não gasta dinheiro ele ganhava muito dinheiro mas ele não gastava com quase nada de vez em quando ele chegava pra editor e falava eu preciso de tal coisa pra pesquisar meu mangá e aí por exemplo no Yu Yu Hakusho tem uma parte em que eles jogam majong o Togashi mandou instalar uma mesa de majong automática no meio da sala dos assistentes que eles ficavam jogando de madrugada antes do metrô abrir pra eles irem pra casa Togashi gosta muito de videogame isso é uma coisa que a gente sabe também de vez em quando ele tava lá jogando o editor chegava ele ficava de cara o editor nem falava nada o Togashi só ficava lá via que o editor chegou largava o videogame falava pausinha acabou vamos desenhar ele ia lá e desenhava tá é é é então o único factoid mais interessante que eu acho que esse mangá me deu é que o level E ele era pra ser uma antologia não era pra ter um protagonista seguindo né só que aí a editora chegou e falou não você precisa do protagonista então os próximos capítulos eles tem que ter o príncipe também né essa é a única coisa um pouco mais interessante que eu não que eu realmente não sabia e eu descobri com esse mangá o Ajina ele não foi assistente do Togashi porque quando no Hunter x Hunter porque ele tava trabalhando pra outro cara ele diz com todas as palavras que se ele pudesse ele deixava de trabalhar pra esse cara e voltava a trabalhar com o Togashi assim muito foda mas é isso assim é um mangazinho bem gostoso é como eu disse se você tem algum interesse no Togashi eu acho que vale a pena você dar uma lida porque é muito interessante né você observar assim a visão de um cara que trabalhou com o Togashi como ela é como é a visão do cara em questão de trabalho em questão do Togashi né como eu disse não vai ter nenhum grande insight aqui ele não vai entrar nos nos no suco de como é publicar um mangá sabe como era é a rotina deles questão de é processo criativo do Togashi no máximo que ele entra é tipo sei lá o Togashi virou e falou vai acabar o Yu Hakusho em tantos capítulos aí o cara vai vai desenhar o capítulo da próxima semana o Togashi tá começando um torneio ele fala então o mangá não vai acabar o Togashi já vai o torneio não vai eu não vou desenhar o torneio não é mas você tá me dizendo que o Togashi já sabia antes de começar o Togashi que ia acabar o mangá o Togashi já sabia o Togashi já sabia e o Yu Hakusho não foi cancelado em cima da hora choque inclusive é muito louco porque o cara fala que ele não sabia que o Yu Hakusho era um sucesso até ele ouviu o editor falar pro Togashi Togashi você é rico seu mangá é um estouro os caras não sabiam que o Yu Hakusho tava fazendo tanto sucesso é meio louco hoje em dia claramente todo mundo sabe existe internet mas porra mas é isso eu recomendo bastante que vocês leiam o Sensei Hakusho o precinho dele tá um pouco salgado então se vocês conseguirem pegar ele numa promoção é o que eu acho ideal assim mas fora isso mangazinho bacana eu vou pegar pela sua versão que chegou pela JPC levo pra você qual que é o seu próximo guerreiro? o bom filho a casa torna já? não é Zona Fantasma ah tá não esse é o último pô tá maluco Zona Fantasma caso você tenha sentido falta de Junji Ito nas leituras do mês pra quem não conhece a minha história com Junji Ito nesse programa ano passado basicamente quase uma vez por mês é que a gente não fez certinho mensal né eu trazia um um jorgito e aí chegou lá pra outubro eu já não aguentava mais ler nada desse homem só que eu não tinha terminado de falar de tudo que eu tenho comprado eu ainda não terminei eu ainda tenho aqui ó aqui ó esse aqui ó por exemplo que eu não li você comprou o declínio de um homem? eu ainda me deu de natal natal eu não comprei pô achei muito caro eu tenho outro não é só esse que eu tenho não li mas aí eu fui lá pô deu um tempinho daí lá pro Lusco Fusco o meu outro podcast eu li o Tomie de novo já foi a quinta vez que eu leio esse mangá gosto muito de Tomie eu falei pô vamos pegar mais um vai aí eu peguei o Zona Fantasma porque o Zona Fantasma ele diferente dos outros mangás que a Pipoca Nankin lançou esse aqui inclusive da Pipoca Nankin ele é um 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 esse esse conto saíram no Line foi uma publicação web que eu achei curioso no Line no Line ele publicou mangá pelo Zap basicamente sim publicou mangá pelo Zap aí eu pensei pô vamos lá né porque os últimos pra quem acompanha os últimos eu basicamente falava mais um acerto Marvel e não tinha muito pra dizer porque todas as coletâneas meio que misturam na minha cabeça nessa altura depois eu saia revisitar com o tempo e aí agora com dado o espaço eu posso dizer que esse essa coletânea é bem mediana bem mediana tem bons contos aqui tem alguns dos contos que eu acho que chegam pras cabeças ali dos contos dele mas tem uma outra parte dos contos que você sente que ele não tem uma história pra contar mas ele tá contando e a história tá se esforçando muito pra acabar é uma coisa bem é uma coisa bem jungito né quando você percebe que ele tem o conceito mas ele não tem o estofo sim e e é engraçado porque no final ele mas é que mesmo nesse contexto assim tem umas duas histórias aqui que parecem um conceito menor que estaria em outro conto dele com outra coisa mais conectando assim a última história desse 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 compilado parece um rascunho ela não parece uma história e é engraçado que você termina ela você vai pro pós-face e ele fala tá cada vez mais difícil arrumar ideia eu tô revirando meus caderninhos aqui pegando ideias que eu descartei e escrevendo elas mesmo que é meio foda eu acho estranho esse homem continuar focado em contar só contos não ter tantas histórias longas isso é antes essas histórias eu imagino que elas sejam depois daquele mangá do Rasputin que ele fez é elas são de 2001 ah nossa elas são bem bem sim entre 2020 e 2021 é realmente o trabalho mais recente dele mas falando das boas histórias eu acho que esse volume ele já começou com uma boa história o que deu um gás bom assim pra um retorno da minha leitura do autor que é A Descida das Carpideiras que é uma história bem horror cósmico e hidritiano de tem um casal eles chegam numa vilinha lá e aí tem uma uma senhora chorando no enterro e aí eles olham e falam nossa como ela tá sofrendo né ela devia amar muito o morto e aí alguém fala não essa mulher aí a gente contratou ela pra chorar aqui ela nem conhecia o morto e a partir daí a gente vai na espiral da maluquice com eles em dado momento eles vão parar numa vila bizarra onde existe esse tipo de pessoa e que é uma vila toda torta assim uma vibe não tem a não tem a névoa mas é uma vibe Silent Hill assim é um conto bem maneiro esse e aí depois ele já emenda num outro conto maneiro que é o Madonna que é a história é num colégio católico japonês então ele o que o primeiro é um negócio mais mais psicológico mais é nas entrelinhas o segundo é completamente gore e iconografia cristã com tanta que sangra é as meninas sendo transformadas em estátua de sal tem empalamento com cruz então é o é o completo desrespeito pelo pelo catolicismo que eu acho maneiro não apoiamos aqui maneiro acho maneiro heresia aqui acho maneiro a parte temática desse conto não é tão interessante porque é um colégio católico então o diretor quer pegar as meninas que é meio lugar comum meio desinteressante meio lugar comum pro catolicismo toda a história de catolicismo se você vai fazer terror o padre come alguém sempre apesar dele não ser padre ele é só o diretor porque a parada dele é que ele tá procurando a Santa Maria a reencarnação da Santa Maria e aí ele sempre vai atrás de uma menininha aí ela fica velha ele descarta e vai pra próxima então ele vai vai patinando assim porque ao mesmo tempo ele tem eu não sei se você leu tem três histórias dos irmãos irmãos rick 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 zuri são uns irmãos meio macabros aí só teve três ele tinha mais planos mas só tiveram três histórias porque a Halloween foi cancelada e a série foi pro saco junto ele retoma esses irmãos aqui e ele tem um conto qualquer desses irmãos eu já não achava as três histórias originais desses irmãos muito interessantes mas aqui é tipo parece que ele tá gastando página ali comendo tempo pra pô tem que entregar alguma coisa esse mês no line vamos dar uma segurada aí é um conto bem fraco o outro que é meio é um que é o corrente de espíritos em Alkigahara que é basicamente tem uma corrente literal de espíritos na floresta de Alkigahara que é aquela floresta onde as pessoas vão pra se matar e aí um cara quer morrer ele vai pra lá só que ele cai na corrente e ele sai um pouco mais esticado e aí ele começa a ficar obcecado em mergulhar na corrente e sair cada vez mais minhocudo e dá um conto o que tem aí né e aí o que de fato parece rascunho é o último que é o carapaças do Panto do Manju e a história desse é basicamente que tem uns corvos bizarros perto do Panto do Manju que eles pegam a tartaruga colocam na frente de um carro o carro atropela a tartaruga e aí eles pegam o resto da carapaça e entregam pra alguém e aí é um sinal de que aquela pessoa vai ter uma morte bizarra e o conto é isso só então é uma coletânea bem vai e vem assim tem dois contos no meio que eu acho que eles são mais interessantes o conceito do que a realização em si que um é o auto-escanejar que basicamente a ideia desse é sabe quando você tá naquele ponto ali entre dormir e acordar assim isso aí então toda vez que esse moleque ele tá nesse ponto entre dormir e acordar ele se vê matando alguém e aí a parada da história é muito sobre eu que tô matando o que que tá acontecendo o que que eu tô vendo isso depois eu vejo no jornal e a pessoa morreu que porra é essa só que aí pra mim esse é um problema disso ser um conto porque fica muito apertado assim você não consegue conhecer esse moleque você não consegue sentir o drama dele você não consegue ter o suspense de ele faz isso ou ele não faz eu não sei quem é tanto faz então esse é um que eu acho que precisava de um corpo maior pra contar essa história e a outra é o soberano demônio da poeira que é uma história sobre um cara que ele vê um demônio gigantesco feito de poeira e aí ele fica obcecado com limpeza que eu não acho exatamente ruim mas parece um pouco o Ito fazendo cosplay de Junjito parece uma história de alguém imitando Junjito e não uma história do Junjito em si então ela não é exatamente ruim mas ela não é exatamente boa também e tem uma outra história que eu acho muito boa que é a que tá na contracapa do volume que é a qual que é o nome dela mesmo é a Vila do Ether que a Vila do Ether é um moleque que ele morava numa vilazinha também daí ele vai pra cidade grande pra estudar e ele volta porque ele lembra que tem um conto nessa vilazinha sobre o motor perpétuo então e aí ele é um Junjito brincando com coisas mecânicas então é polia porca parafuso broca tudo se mexendo assim é um dos contos mais impressionantes visualmente do Junjito ele bota muito detalhezinho assim ele tá é basicamente não é tão assim é tipo The Music of Mary que você vê todos os pedacinhos se mexendo da Mary então é nessa vibe assim ele se esforça muito pra vender a ideia de que essas máquinas malucas feitas de cadáver estão se mexendo de verdade é bem maneiro esse conto então de maneira geral assim é uma coletânea bem mediana eu diria do 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 Georgito e é uma coletânea que se eu tivesse lido quando ela saiu que foi outubro do ano passado eu teria odiado que eu não aguentava mais ver esse homem na minha frente eu tô eu tô muito fascinado com a ideia do Junjito publicando mangá pelo Line a gente tá né por mais que os mangás talvez não sejam bons eles pelo menos pelo que você tá falando tô muito muito impressionado com a como o homem atualizado ele é ele é sabe mexer nos computadores é bom é isso é isso é isso eu preciso ler muita coisa do Junjito ainda muita coletânea dele que eu não li como sempre sempre que a gente fala de Junjito eu preciso recomendar o meu mangá favorito do Junjito não sei se é o meu favorito mas com certeza é um dos que eu mais gosto que é a sala de aula que derreteu um dos mangás mais engraçados que eu já li na minha vida muito bom tem que pagar a conta então se ele tivesse que pagar a conta ele não tava publicando online ele não tem que pagar a conta mais nessa altura ele não tem que pagar a conta porra bom meu próximo é uma atualização 100 namoradas ah olha aí continuei lendo 100 namoradas mais uns 72 73 capítulos mais ou menos né e é interessante 100 namoradas é muito interessante porque existe um problema óbvio em você fazer um mangá com 100 namoradas que é você tem personagem demais né aham e esse é o momento esses capítulos aqui que eu li peraí porque que tem uma Robin ali com o cara da Robin é uma é uma menina que em dado momento ele faz uma referência a a Robin né então assim é a leitura de 100 namoradas pra mim ela tem sido muito interessante porque é uma leitura de eu ver esse autor tentando manejar esse elenco e pegando vários atalhos pra isso né porque além de tudo ele também é um mangá episódico né de pequenos calzinhos com essas namoradas então ele também precisa pensar em histórias pra incluir essas namoradas né ele tem algumas coisas é muito muito formulaicas que ele próprio comenta dentro da história por exemplo lá pelo capítulo não sei lá quando ele tinha sei lá umas 10 namoradas ele fez um capítulo primeiro acima de tudo na verdade tem uma personagem o negócio dela é que ela é uma cientista maluquinha e ela sim e ela cria várias poções sempre que ele precisa ele fala ah essa menina criou a poção tal que geralmente é uma coisa muito específica e muito muito doida que aí ele vai fazer o capítulo em volta disso então lá pelo capítulo 10 lá pelo quando ele tinha umas 10 namoradas mais ou menos ela fez a poção de transformar em bebê e aí todas as namoradas viraram bebê e aí é um capítulo dele tendo que lidar com as namoradas bebê depois quando ele já introduz mais 10 ele refaz o capítulo das namoradas bebê só que agora com as novas 10 namoradas né e aí depois ele refaz de novo só que agora com outras 10 enfim tem um capítulo tem 3 capítulos na verdade um capítulo que começa com a menina falando ah eu criei a poção ah eu tô aqui fazendo meus experimentos e eu fiz a poção de você morre se você não estiver pensando sobre como meninas peitudas com suéter e rabo de cavalo são a melhor coisa do mundo e aí o Hintaro acaba tomando e aí é um capítulo em que todas as namoradas as peitudas dele colocam suéter e rabo de cavalo e ele desenha todas elas com suéter e rabo de cavalo e aí o capítulo seguinte é ah cria aqui a poção de meninas com peito pequeno de trancinha e pijama são a melhor coisa do mundo e aí o Hintaro toma e aí o capítulo com o resto do elenco as meninas que não tem peito enfim esse tipo de coisa ele vai tomando vários atalhos ele começou a fazer uns tipos de capítulo aqui que são pequenas vinhetas de uma página mais ou menos com as namoradas fazendo qualquer coisinha que são capítulos muito legais porque eu acho que sempre que esse mangá foca nas interações das meninas pelo menos quando as meninas são bacanas ele brilha são os melhores capítulos desse mangá tem os capítulos um pouco mais dramáticos aqui com umas namoradas que são muito bons assim uma menina que não tem atenção da mãe e tudo mais e aí ela discute os problemas com outra menina e tudo mais ele ainda é muito eficiente em fazer a gente entender a relação entre todos esses personagens o que um personagem pensa do outro não é um nível muito profundo mas ele faz capítulos o suficiente assim como ele tem um elenco grande é muito fácil ele fazer isso ele separar tipo sei lá eu vou pegar aqui esse punhadinho aqui de namoradas eu vou fazer um capítulo dela sabe ele pega as namoradas mais fofinhas e ele faz um capítulo dela tendo uma aventurinha no bosque o capítulo termina com o Hentaro todo estourado vendo elas de fundo e com vários criminosos assim no fundo porque enquanto elas estavam tendo as aventurinhas dela o Hentaro tava batendo em todos os esquisitos do bosque sabe esse tipo de coisa enfim ele introduziu mais namoradas obviamente onde eu tô ele tá em 28 tem várias que eu acho muito ruim que eu acho personagens bem chatas tem uma que é uma maid que trabalha na mesma casa que a outra namorada maid e ela tem uma fixa tem duas namoradas maid tem duas namoradas maid tem a maid principal e o negócio dela é que ela fica sempre de olho fechado e ela é ultra dedicada a namorada mãe e aí tem uma outra maid dessa mesma casa que o negócio é que ela é fissurada nessa maid principal e ela é Tsundere só que a gente já tem a gente já tem uma personagem maid e a gente já tem uma personagem Tsundere e a personagem em si é um saco é a única namorada do Hentaro que eu sinto que não ama o Hentaro ela é bem chata tem uma outra que ela é Chunibyo e o negócio dela é que ela acha que ela é um bardo e aí ela sempre fala com muito floreio parece insuportável é meio insuportável sabe ela tem bons capítulos mas a personagem em si eu não gosto muito dado que ele está repetindo arquétipos ele já colocou uma namorada que é um cara? não tem uma outra que eu não gosto muito também que é uma menina que o negócio dela é que ela tem uma fixação muito grande por números e é uma ideia que ele não sabe levar muito bem sabe dito isso tem outras namoradas que são maravilhosas tem uma que é uma pinguça peituda muito horny que mora numa cabaninha no no quintal da escola porque ela é a professora de ética então existe aí a piada óbvia de que a professora de ética é uma pinguça ultra desleixada que está namorando um menino do ensino médio né no primeiro capítulo que ela aparece ela já fala aí vamos foder enfim tem uma outra namorada que eu gosto muito também que é uma uma menina que ela é uma violinista muito foda mas ela tem uma propensão muito grande por violência ela adora ver coisas violentas e aí vai né uma outra coisa também que ele é muito bom em ligar porque tem uma outra personagem que ela é a personagem masoquista e ela adora que as pessoas batam na bunda dela com um taco de beisebol tá então ele junta essas duas personagens e choca o mundo tem uma outra personagem também que o negócio dela é que ela é honrada ela é do clube de kendo e ela é cavalierismo puro e ela cuida de todas as irmãs dela ela tem vários irmãozinhos então ela nunca teve tempo de ser criança porque ela sempre teve que cuidar dos irmãos e aí sempre que alguém coloca a mão na cabeça dela ela meio que regride pra um estado de bebê e aí quando você junta essa personagem com a personagem mãe o negócio dela é que ela é fissurada em ser mãe em coisas fofinhas você une essas duas coisas esse mangá rasga os céus e ele entrega a primeira das cenas de amamentação desse mangá que tem surpreendentemente várias não várias mas enfim a média dos outros mangás é nenhuma esse tem tipo uma 5 enfim esse inclusive o cara ele tá ficando cada vez mais ousado mais ele tá ficando mais ele tá ficando mais tem por exemplo a professora pingussa tem um capítulo que pô ela não tem muitas amigas né e ela não tem muitas amigas adultas então assim ela queria sabe ir pra noite beber com todo mundo e ficar todo mundo bêbado e tal curtir assim só que ela não tem gente então aí o rei tarot chega e fala já sei o que eu vou fazer a gente vai comprar bebidas falsas e a gente vai simular uma noite de bar e aí o rei tarot vai dormir e o senhor shueisha aparece e fala nem fudendo para com essa porra já deixa você fazer coisa demais menor de idade bebendo nem que seja bebida falsa nem fudendo e aí né eles acordam e eles simulam de um jeito ultra complexo uma noite bêbada e aí você vê cada personagem bêbada o tipo de bêbado que cada personagem é né e todos os quadros literalmente todos os quadros eles colocam uma tarjinha escrito nenhuma dessas personagens menores de idade está de fato bêbada ou bebeu consumiu bebida alcoólica é um mangá fascinante é um mangá fascinante muito divertido é eu só fico triste porque ele não foca nas namoradas que eu gosto na maior parte do tempo porra tem uma namorada que é a namorada Guiaro ela é muito da hora eu gosto muito dela ele não foca tanto nela a menina cientista talvez seja a minha namorada favorita porque ela é engraçada pra caralho nesse capítulo aí que elas ficam bêbado ela já é mijona uma das piadas dela recorrentes é que ela é mijona nesse capítulo que elas estão bêbadas tipo porra tem uns três quatro quadros assim dela tipo está acontecendo coisa e ela chega falando caralho parecia uma mangueira porra é bem engraçado pra cacete sabe sou muito fã sou muito fã mas ele tem um elenco muito grande então né ele precisa ficar focando nas namoradas tem uma namorada é isso porra tem uma namorada que ela é introduzida num capítulo em que todas as namoradas estão reunidas trocando fotos que elas tiraram do Hintaro escondido e aí essa menina só aparece no meio trocando e conversando com todo mundo e aí todo mundo fica meio tá tá bom aí no final do capítulo o Hintaro aparece olha pra ela e fala quem que é você e aí todo mundo caralho nossa então eu não tô maluca eu não esqueci uma namorada porque tem muita gente aqui eu achei que eu tinha esquecido pelo menos uma porque porra tem 27 meninas aqui eu 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 Matheus Carvalho Murasaki achei que eu tava maluco eu falei cara essa é uma namorada nova não sei o que qual que é o que eu não tô me lembrando no meio do capítulo eu percebi ah tá então a piada é que ninguém consegue manter o tanto de namoradas que tem nesse mangá enfim é um capítulo muito bom é e tem uma namorada brasileira agora ah meio brasileira na verdade tá o negócio dela é que ela gosta de dar bicuda mas ela tem muito medo de coisas que ela não consegue dar bicuda tipo ansiedade ou gatos a minha crítica a esse mangá até agora é que pô você tem tem uma entrevista dele com o Aka Akasaka ok em que ele tá falando justamente da personagem da mãe a personagem é da Shueisha mesmo? sim eu não lembro que revista que ele é mas ele é da Shueisha em que ele tá falando sobre o né sobre a personagem da mãe que inclusive a personagem da mãe habilita tantos crimes nesse mangá eu eu tenho muita que coragem que esse cara tem de ter uma personagem assim porque nela tudo tem piada com pedofilia piada com incesto é lógico muitas e muitas e muitas piadas dela botando os peitos pra fora e falando vem mamar algumas delas de fato a pessoa vai mamar inclusive é porra muito enfim eles tão falando dessa personagem e aí o Aka fala né porra mas eu eu fiquei muito chocado quando você introduziu a mãe no arém geralmente o pessoal tem mangás em que a mãe ela é muito popular mas porra a mãe estar no arém não é uma coisa comum e aí o autor fala não é que eu pensei porra são 100 namoradas eu preciso colocar tudo eu preciso botar de tudo nesse mangá o que me leva a minha crítica a esse mangá você perguntou tem uma namorada que é homem não tem nem namorada homem e nem namorada menina trans não tem uma namorada gordinha ainda aí é too much Matheus não é too much são 100 dá pra você incluir uma gordinha no meio sabe não dá se você incluir uma criança se você incluir a prima criança você consegue incluir uma gordinha se você incluir a avó da menina você consegue incluir a gordinha então enfim são 100 namoradas ele ainda está mantendo uma média boa apesar de ele repetir alguns a grande maioria ainda é muito única tem a comilona mas ela não é gorda então a menina aí que é a Robin o negócio dela é que ela come pra caralho mas ela não é gordinha tem uma outra que é ela é autona ela é meio caipirona autona mas ela não é gordinha eu queria uma namorada gordinha sabe precisa ter se você vai me dar 100 namoradas eu quero que literalmente todos os arquétipos todos os tipos de corpo e todos os graus de parentesco estejam aqui sabe você quer a mãe dele? a mãe dele não né aí seria too much mas dá pra incluir dá pra incluir prima de outras namoradas dá pra incluir irmã de outras namoradas né tá falta umas gêmeas falta umas gêmeas inclusive a avó tem uma piada que é muito boa e ela tem duas piadas principais né a primeira é que ela não ela não entende nada moderno e moderno é tipo pós 1960 a segunda é que ela tem leves PTSDs da guerra porque ela era enfermeira na segunda guerra entendi boa piada essa aí excelente piada não tem namorada alien não tem namorada sereia não tem namorada fantasma tem um bom capítulo de fantasmas inclusive mas não tem enfim já chegou no capítulo de One Piece? não ainda não esse é bem mais recente enfim eu continuo amando sem namoradas eu sou muito fã desse mangá muito muito fã que mangá engraçado que mangá criativo que mangá divertido que elenco bom só tá faltando aí alguns arquétipos que eu quero ver se ele vai ter coragem de colocar quero ver se ele vai ter coragem de colocar a namorada gordinha a namorada trans um namorado no meio e pra finalizar tem um capítulo em que a primeira das namoradas que a Hakari ela é peitudo e ela é horny ela tá mexendo eu sei ali eu sei ali ela tá mexendo num joystick e aí ela é muito habilidosa com os dedos e aí eles perguntam nossa mas como é que ela tem tanta habilidade com os dedos e aí o mangá fala é porque ela tem muita prática com eu não posso dizer nada além de que esse é um puta de um dos melhores mangás já fez ele meteu uma piada de Siririca então é um CNN no caso se eu não me engano ele sai de uma revista de CNN inclusive outra das minhas namoradas favoritas a menina massagista que fica pegando no peito das meninas o tempo todo piada de péssimo gosto uma personagem absolutamente divertida é da Young Jump isso é isso o CNN continua maravilhoso eu vou ficar muito triste que eu vou alcançar os atuais desse mangá nesse mês até vai alcançar né e se eu não me engano só falta mais uma ou duas namoradas pra introduzir não faltam 32 faltam 72 não sim mas até agora as namoradas que ele já introduziu que eu não conheço é uma ou duas entendi qual que é o seu próximo mangá então vamos de formandos pra gente fazer outro JBC formandos falando de amor formandos formandos é a continuação direta do do classmates o colegas de classe ainda continua basicamente a mesma história o foco dele é no terceiro ano do Sakabe e do Hirito então eles estão no terceiro ano o Hirito está estudando pra entrar em química enquanto o Sakabe está mais de boas porque ele quer seguir carreira musical e aí uma coisa interessante assim desse segundo volume é que ele vai abrir com uma pergunta que é do professor que tem esses três personagens principais o professor rara chega pra eles e chega pro Hirito e fala como é que está esse relacionamento como é que vocês estão porque ele tem esse ele é apaixonado pelo próprio aluno e aí ele vai perguntar será que eles já chegaram a transar e aí o o Hirito fica todo com vergonha e fala ah então vocês ainda estão nesse ponto aí e aí essa história ela vai ser muito sobre esse fim de adolescência e começo da idade adulta que vai ser concretizada com o sexo dele no final do 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 arco rola foda rola foda rola foda rola foda na sala de aula que eles se conheceram na formatura na formatura eles vão lá e vapo que isso e rola boquete também com gozada na cara que isso e vapo não é não é permitido para menores de 18 anos eu acho que o Junjiito é o único mangá permitido para menores de 18 anos que eu vou falar hoje se eu parar pra pensar Dragon Ball Super não é de fato você tem que ter pelo menos 40 boa pergunta que pergunta tá foda eu não sei nem como te responder mas enfim aí ele vai fazer essa pergunta que vai ser o grande grande parada do volume que é se tornar um adulto se eles já são ou ainda não são adultos e aí é interessante que ele vai cortar de volta para o para o para o que é o professor que já é um adulto e a gente vai ver um momento formativo dele porque a gente tem um flashback dele nesse volume em que ele era aluno dessa escola e ele se apaixona pelo professor de química o professor que inclusive parece bastante com o rito e aí eles tem uma eles se pegam ali uma vez e depois ele descobre que o professor é casado e que o filho do professor vai nascer e é meio que ali que você vê que nasce o cinismo do do Hara porque ele é um personagem muito cínico a visão dele do que é ser adulto é ser uma pessoa que tem sempre uma máscara sempre mostra os próprios sentimentos com sete sete barreiras ali de 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 sarcasmo então ele está sempre escondendo o que ele sente e depois ele fica angustiado porque ele não pode contar o que ele sente de verdade então ele é um personagem muito interessante e é interessante que o próximo arco que inclusive é um spin-off mas a JBC decidiu colocar na fila vai ser focado nesse personagem que tem uma grande quebra quando eles se formam e deixam essa parte da história pra trás então ele vem com esse questionamento e aí do lado dos moleques eles estão nessa questão de tá, a gente está nesse namoro mas e aí o que que vem daí pra frente porque especialmente se o Hito passar na faculdade ele vai sair de Tóquio e ir pra Kyoto então, pô vai ser esse relacionamento à distância e o Hito ele é um personagem muito fechado então ele não consegue ele sempre foi muito sozinho ele não consegue lidar muito bem com as emoções ele não consegue comunicar muito bem as emoções é por isso que inclusive eu misturei com Sakamichi porque é uma relação similar apesar de lá não ser uma relação romântica e é muito interessante assim porque toda vez que ele vai tentar botar pra fora ele acaba sendo mais risco do que ele quer porque ele não consegue porque ele não tem maturidade emocional e aí tá rolando essa parte da história enquanto a gente tem uma outra virada que a mãe do Hito descobre que tá com câncer e aí boa parte desse primeiro volume dos dois é ele nessa jornada tripla porque ele não quer pedir ajuda ele tá sempre dizendo que pô, tudo bem e não, tá tudo bem então ele tem que cuidar da casa visita a mãe porque o pai tá morando na Coreia a trabalho e também estudar pro pro vestibular e aí o Kusakabe tá lá olhando pô, divide as coisas comigo, não é possível que você vá levar tudo sozinho e ele fica não, tá tudo bem tá tudo bem e você vê que ele tá dizendo tudo bem mais pra ele mesmo pra lidar com aquela situação do que com o Kusakabe e aí um dos melhores momentos desse segundo segundo arco o que é melhor que o primeiro é quando ele finalmente chega lá no Kusakabe e fala eu preciso de ajuda eu não tô conseguindo lidar sozinho você pode vir aqui pra casa comigo e aí eles passam uma noite juntas ali dá uma dá uma aliviada então a gente vai indo pra esses dois lados assim aí a outra o outro grande drama é justamente essa parte de Kyoto e como o Kusakabe largaria a banda largaria o sonho dele pra ficar com em Kyoto com o Hihito mas o Hihito chega e fala não porra eu gosto de você porque você tá seguindo em frente não porque você tá andando sempre do meu lado bom momento também e uma coisa que eu gosto muito e não tinha no primeiro volume na primeira série mas tem aqui é que sempre no meio dos volumes assim a autora coloca quatro, cinco vinhetas que é só o personagem acontecendo uma coisa muito simples de duas, três páginas então tem tipo os capítulos principais aí no meio tem ah um fritando ovo pro outro um os dois indo comer num no Okonomiyaki o o Hihito conhecendo o melhor amigo do Kusakabe que eu acho que é um espaço nesse mangá que é dramático de uma leveza maior que te dá uma humanidade tão grande pra esses personagens e é é muito bem-vindo assim e eu eu gosto como eu ela continua com uma sutileza muito interessante boa parte do como ela vai representar o avanço do relacionamento deles é em detalhes então no começo desse arco o Kusakabe pede pro Hihito um pedaço da marmita e e aí ele fica meio que meio que com nojo de ah não quero usar o meu hachi pra colocar na sua boca isso é estranho né ele também tem um momento de ah eu não quero dividir a bebida porque vai ser um um beijo direto mesmo que eles já se beijam e aí no final do volume quando eles estão muito mais próximos eles são um casal muito mais forte um já dá comida na boca do outro em mais de um sentido inclusive é curioso porque é um mangá que a essa altura tá no terceiro volume assim mas ele termina com a formatura dos dois e um grande olhar pra trás de tamo deixando essa parte da vida pra seguir em frente como adultos que realmente você sente que eles passaram um bom tempo apesar de não serem tantas páginas a altura ela é muito boa de comprimir muita coisa com pouco porque não é como se fossem páginas com muitos quadros as páginas tem três, quatro quadros no máximo mas você sente que você passou bastante tempo com esses personagens eu gostei demais de Formandos acho ainda melhor que a primeira série que eu já tinha gostado tô curioso pra o que vem aí pela frente eu preciso comprar o primeiro dos jovens adultos porque eu só tenho o volume 2 mas eu tenho o Hara mês que vem só o Hara que é o spin-off perfeito quando você tiver todos aí eu dou uma lida boa tem muito interesse vamos lá agora me preparar aqui porque eu estou aqui pra mudar opiniões eu reli Kuroko no Basket inteiro? quase inteiro eu reli teve um dia que eu estava assistindo com o Hit em live a gente viu o jogo do Midorima e aí eu falei porra fiquei com vontade de ver vou reler uma partezinha pelo menos da frente acabei relendo o mangá inteiro Kuroko no Basket a essa altura quase que um jovem clássico escrito pelo Tadatoshi Fujimaki que depois viria fazer o Robô vs. Laser Beam que foi um fracasso e agora ele voltou aí com um pequeno sucesso que é o Kill Blue é contra o Versus o Kill Blue tá indo bem não, não tá não tá? ele não tá vendendo bem? enfim tá aí com o Kill Blue agora vamos lá porque o Kuroko eu sinto que a opinião dele pelo menos por aqui é uma opinião bem negativa sim no geral é uma opinião bem mista eu vejo de vez em quando uns youtubers gringos e tudo mais e o Kuroko ele é meio que uma opinião bem mista mas na nossa bolha pelo menos o Kuroko ele é muito mal visto sim bastante por alguns motivos né o primeiro deles e o mais estúpido de todos é é basquete com poderzinho isso é tosco não faço parte desse time fique claro é e de fato o Kuroko ele é um mangá de basquete com poderzinho ele é o último mangá da leva que começa pelo menos na Jump que começa no Prince of Tennis passa pelo Ice Shield termina no Kuroko eu diria que começa no Tsubasa na verdade porque o Prince of Tennis é bem Tsubasa não então começa no Tsubasa mas no meio do caminho tem Slendank o Slendank redefiniu a ideia de mangá de esporte porque o Slendank ele é excelente o Slendank ele é um puta de um mangá a questão é Slendank é muito bom muito bom do caralho você tem ou mangás que tentam replicar o Slendank e falham porque o Slendank ele é bom pra caralho e não é uma coisa que é fácil de você replicar o único que conseguiu foi Haikyuu ou você tem os mangás que eles vão pra uma linha bem mais fantasiosa sim, começa no Hingeni Kakeru mas enfim Hingeni Kakeru é mangá de luta não é mangá de esporte Hingeni Kakeru não conta e aí o Hingeni Kakeru ele é muito mais formativo pro Battle Shonen do que pro mangá de esporte ou você tem esses mangás o Prince of Tennis o Ice Shield e o Kuroko que são mangás que eles estão se atendo ali numa fórmula muito mais fechadinha e extraem do absurdo do absurdo enfim do lúdico a força deles eu acho isso uma eu acho uma injustiça depois de reler eu acho uma grandissíssima injustiça a recepção do Kuroko uma grandissíssima injustiça e eu acho que isso vem muito do fato de que Kuroko acabou e logo em seguida o Haikyuu explodiu o Kuroko acaba quando o Haikyuu tava começando mais ou menos no primeiro ano do Haikyuu mas aí o Haikyuu depois ele explode e o Haikyuu ele valida muito um sentimento de não porque o Kuroko era muito tosco o bom mesmo é o Haikyuu que porra é um mangá muito mais focado em personagem muito mais pé no chão que se importa ali com desenvolvimento e tudo mais e assim de fato o Haikyuu é ótimo o Haikyuu é um puta do mangá é um mangá muito diferente do Kuroko apesar de dois serem mangá de esporte eles são mangás indo pra coisas completamente diferentes indo pra caminhos completamente diferentes a força do Haikyuu tá de fato no desenvolvimento de personagem tá de fato na construção ali do time o Kuroko ele extrai como eu disse a força dele dos momentos lúdicos dele do do Fujimaki entregar as páginas duplas fodas os momentos absurdos né é eu acho que o Kuroko ele tem uma no cerne dele o cerne dele é uma faca de dois gumes eu não vou primeiro eu tô dizendo tudo isso mas eu não vou fingir aqui que o Kuroko ele recebe críticas injustas ou que eu não entendo porque as pessoas não gostam de Kuroko tirando o fato de ser mangá de poderzinho isso eu realmente acho uma idiotice mas eu não eu não vou fingir por exemplo que o Kuroko ele tem um elenco muito cativante fora da geração dos milagres não tem porque ele não tem e essa é a faca de dois gumes dele porque ele vai focar tanto na geração dos milagres primeiro fica até difícil você lembrar de momentos que não envolvem a geração dos milagres já que o mangá em todo gira em torna deles e segundo qualquer jogo que não envolva a geração dos milagres parece um pouco descartável e tem alguns tem alguns jogos ali no meio contra times grandes que eles enfrentaram no passado e aí esses jogos ele geralmente usa mais pra desenvolver os caras veteranos do time o Tepei o Ryuga de vez em quando o Izuki mas a geração dos milagres é o que importa ao mesmo tempo que e isso de fato acaba enfraquecendo um pouco o mangá porque o Fujimaki ele quase que pede pra gente não prestar atenção em nada que não seja esses cinco caras ao mesmo tempo o conceito da geração dos milagres é um conceito genial é um conceito que ele conseguiu rodar um mangá de 30 volumes todo em torno disso isso isso é um traço de pura genialidade do Fujimaki porque no próprio Kuroko ele percebendo que ele meio que se colocou numa sinuca de bico com isso ele tenta introduzir também uma outra galera que são os reis destronados que eram os caras que eram os mais picas antes da geração dos milagres se a geração dos milagres não existisse eles seriam os mais picas que aí é o Tepei o cara malvado da teia de aranha e três caras que estão no time do Akashi no jogo final ele não consegue simplesmente jogar jogadores bons se ele não incluir um superlativo no meio dito isso primeiro o Kuroko ele tem uma das pra mim uma das melhores uma das evoluções de arte mais impressionantes que eu já vi porque ele começa ruim ele é um mangá feio pra caralho no começo no final ele tá não só muito mais bonito mas muito mais dinâmico e ele tá conseguindo entregar a intensidade que ele quer sem problema nenhum é uma evolução de fato muito impressionante e como eu disse assim como ele ele foca muito nesses momentos lúdicos é muito fácil você esquecer e até eu tinha esquecido que tem muita coisa boa de personagem em Kuroko fora das quadras um dos personagens que pra mim cresceu mais nessa releitura que é um personagem que antes eu não dava muita foda mas agora é um dos meus favoritos é o Midorima e aí vem justamente essa questão você lembra guerreiro que o Midorima por exemplo ele é o personagem da geração dos milagres que a gente mais vê ao longo do mangá inteiro não pra mim é o Kisse então dá a impressão de que é o Kisse porque o Kisse tem um jogo específico dele ele tem dois jogos específicos dele na real fora contra o Kuroko dá essa impressão mas o Midorima ele é um personagem que primeiro depois que ele tem o primeiro jogo dele ele aparece muito cedo ele é o 11 de setembro de todo mundo que odeia mangá com poderzinho porque o negócio dele é que ele atira ele acerta de qualquer lugar da quadra e o Fujimaki tem total noção de que isso é um poder ridículo e ele tem total noção de que isso é absurdo então todo o jogo contra o Midorima é uma gradual um gradual avanço do Kagame até ele conseguir parar isso porque o Midorima ele não é só pega e joga ele tem que ter o tempo de preparação dele pra ele jogar quanto mais longe ele tá e aí de um jeito até bem eficiente o Kagame vai encostando aos pouquinhos até ele conseguir dar o mas depois disso o Midorima ele acaba virando o comentarista principal e tem vários arcos no meio que eles estão treinando contra o time do Midorima também e existe um caminho muito claro do Midorima do começo dele não ligar muito pros companheiros dele porque ele é o cara que consegue resolver o jogo sozinho passa pra ele vum três pontos e é isso até o ponto do final quando ele joga contra o Akashi que ele tem total fé nos companheiros dele inclusive entregando o que eu tenho certeza que se o pessoal que odeia mangá de esporte com poderzinho e saiu fora no Midorima no começo o Midorima no final quando pra representar a confiança que ele tem nos companheiros dele ele tem ele desenvolve o movimento em que ele pula sem a bola o Takau joga a bola certinho na mão dele ele só dá o tranco eu tenho certeza que isso provavelmente mataria a gente sabe é um momento absolutamente ridículo é completamente fora da realidade também é um momento muito foda e que amarra um personagem de uma maneira muito boa o Midorima é um personagem muito bom o Almini é um personagem muito bom apesar de eu achar ele meio fraco na questão de que depois que ele eu acho que o Fujimaki queima a carta dele muito cedo ele é o primeiro que eles enfrentam no nacional é uma ideia merda depois disso ele vira o comentarista de fato mas é um personagem bacana o Almini é um personagem bem legal o Almini de certa forma ele condensa nele o grande ponto desse mangá que é o o grande ponto pelo menos da geração dos milagres que é o o drama do do vencedor o drama do cara que ele tá tão no pico que ele já não tem mais nada sabe e aí você o Kuroko ele precisa puxar o cara de volta né momentos muito bregas inclusive que eu adoro com o Almini quando o Kuroko ele tá lá no flashback ele vai dar o toquinho no Almini que ele sempre dá e o Almini não responde mas aí depois que ele derrota o Almini ele estende a mão e o Almini responde de volta muito foda e o Almini proporciona também um dos grandes momentos desse mangá que é quando ele dá um murrão na cara do Raizaki grandissíssimo filho da puta tô esperando lá de fora pra meter porrada no Kisse porque é invejoso Raizaki que inclusive é um personagem merda e é uma dessas coisas que exemplifica essa questão da geração dos milagres né que ele era a geração dos milagres um dos casos da geração dos milagres mas ele foi substituído pelo Kisse porque o Fujimaki não consegue fazer personagem bom personagem chamativo que não tem um superlativo ele é o Kisse entre aspas melhorado mas que depois a gente descobre que na verdade ele é o Kisse piorado enfim apesar disso eu acho que ele de verdade entrega até o os últimos jogos o penúltimo jogo é contra o Kisse esse eu acho mediano o jogo final eu vou deixar pra comentar um pouco mais pra frente mas até aqui eu acho que ele entrega excepcionais jogos o jogo contra o Almini é muito bom o jogo contra o Murasakibara é excelente excelente e o Murasakibara também é um personagem maravilhoso você calha a sua boca você fique quieto aí tá seu haterzinho seu haterzinho o jogo contra o Murasakibara é ótimo é ótimo e é quase que de certa forma um um ápice do que ele consegue fazer com esse mangá pra mim porque depois ele o mangá dá uma queda brusca em grande parte por causa do Akashi porque o Akashi é o único momento que eu acho que esse mangá realmente pula o tubarão eu acho que até aquele ponto você já tá na vibe do mangá você tá ali dentro da atmosfera você vai aceitando bastante coisa né o Akashi é a coisa que realmente fica um pouco ridícula porque além do poder dele de ver o futuro que não é exatamente ver o futuro mas enfim o mangá enquadra como se ele visse o futuro tem a questão da dupla personalidade dele que é muito artificial e é muito tosca sabe e o jogo final tem bons momentos tem boas ideias o jogo final tem uma ideia muito foda que meio que ressignifica o mangá inteiro pra mim é o fato de que o Kuroko ele é basicamente inútil nesse jogo final porque ele evoluiu demais ao longo do mangá eu acho isso muito legal ao mesmo tempo tem muita coisa merda nesse jogo final tem um Kuroko do mal no jogo final que é um outro cara que o Akashi moldou pra ser o jogador fantasma né ideia ruim ideia merda e é um final meio anticlimático assim você terminar com um jogo ruim desses por sorte tem o Last Game que é excelente também né e esse mangá tem pra mim uma parte legitimamente excelente que é o flashback da Geração dos Milagres gosto muito do flashback da Geração dos Milagres você vê progressivamente eles atingindo o nível que eles estão e eles se distanciando cada vez mais da realidade deles os conflitos internos que vão surgindo e como boa parte dos problemas de todos os problemas da Geração dos Milagres vem do fato de que nenhum adulto conseguiu chegar e falar pra eles para com essa porra né então é uma parte realmente muito boa muito boa eu gosto demais desse flashback eu fico muito triste que assim o Blue Lock retomou um pouco do que o Kuroko tava fazendo o Blue Lock puxa muito de Kuroko mas eu fico muito triste com a recepção desse mangá do Kuroko que agora parece que a gente leu muito mangá merda pro VS Sports e todos eles eram cópia de Haikyuu e de novo não tem como você fazer uma cópia de Haikyuu a menos que você seja um mangá bom e nenhum daqueles caras era bom mas dá pra você fazer uma cópia de Kuroko você ser um mangá meio merda e talvez você consiga alguma coisa com isso a morte do mangá de esporte por que que não tem mangá de esporte hoje na Jump por que as pessoas rejeitaram o Kuroko e quiseram ir pro Haikyuu o Haikyuu matou o mangá de esporte não é culpa dele não é culpa dele de que ele é bom e todo mundo quis copiar mas é culpa de todo mundo que olhou pro Kuroko e falou ai poderzinho não gosto ai os designs são ruins não gosto se o mundo aceitasse que esse mangá é bom porque ele é bom Kuroko é ótimo a gente estaria com uma pedrada de esporte na Jump hoje puta mangá bom com um poderzinho vocês não iam tá chueixa vocês não iam tá tomando pirocada da magazine lá com o Blue Lock sendo o mangá mais vendido de 2023 porque é bom pra caralho e é bom pra caralho porque Kuroko existe então vocês colocam em respeito no Fujimaki o Fujimas original tá Kuroko é bom e Kuroko tem uma personagem feminina que faz coisa tá não queria dizer nada não hein eles adoram esses outros mangazinhos aí que tem a manager que fica lá de lado falando ai meu Deus eu espero que eles ganhem Kuroko tem a treinadora a Hiko é uma personagem muito da hora é uma personagem muito carismática tá então que fique aí vocês mataram o mangá de esporte porque vocês se achavam adultos demais pra ficar gostando de mangá em que os moleque bonito fica usando poderzinho na quadra que é a coisa mais hype que existe tá legal vocês coloquem respeito no Kuroko um clássico moderno que é de fato um mangá muito bom Kuroko tem cachorro tem o cachorro Kuroko tem não tem outro porra a galera não coloca mais mascote nos mangás como é que eles querem uns centenas mentira porque Gintama tinha Gintama tinha tinha somente tinha enfim me exaltei um pouco no final mas nada disso tira o fato de que eu acho Kuroko um mangá legitimamente muito bom até o final ele entrega excelentes momentos tem um elenco não tão bom quanto um próprio Haikyuu da vida ou um Ice Shield que pra mim tem o melhor elenco de mangá de esporte ou obviamente um Slendank mas tem um elenco bacana que dá pra você acompanhar alguns personagens excepcionais gosto muito do Midorima como eu disse gosto muito do Kisser o maior o maior problema um dos maiores problemas nesse sentido pra mim é que eu acho o Kagame um personagem meio nada ele é um protagonista ele é um protagonista bem sem sal mas de resto assim de verdade gente de verdade Kuroko é muito bom eu vou continuar defendendo Kuroko pro resto da minha vida porque é um mangá muito legal como um apreciador do mangá de esporte ficou muito triste na situação que nos encontramos pelo fato de gente como guerreiro ficar falando que é ruim é ruim eu já disse guerreiro eu já disse você fez as pazes com Bakuman se você reler Kuroko eu tenho certeza que você vai achar ele melhor do que você achar do que você tá na sua cabeça certeza talvez mas você não vai fazer porque você é um arrombado é claro que eu não vou fazer prefiro reler um iShield que eu também não tenho uma opinião tão alta o iShield é o meu mangá de esporte favorito então é bizarro guerreiro a gente compartilha esse amor aí pelo mangá de esporte mas as nossas opiniões parece que não se encaixa verdade fora dessas duas qual a outra que não encaixa entendi vou pensar eu gosto da segunda metade do Haikyuu muito eu gosto o que a gente tá considerando a segunda metade do Haikyuu é do nacional pra frente gosto, gosto, gosto gosto do pequeno gigante não gosto tá vendo só discorda de mim Kaiji não é de esporte porra Kaiji não é de esporte porra vamos lá também tigrinho porra eu sou esportista jogo no tigrinho todo dia a tomar no cu a cana e baracha é mais esporte que Kaiji vamos pro seu próximo então vamos só falta um fora aquele fora aquele é verdade guerreiro eu não gosto de Yuri on Ice eu acho o Yuri on Ice excelente eu não gosto eu gosto do comer mas depois eu acho bem chato a princesa do castelo sem fim porra eu tô muito feliz se tem uma coisa que eu agradeço essa enxurrada de jiu-jitsu aí ó eu também tenho uma peraí isso ele pôde a cabeça é difícil de mostrar uma cena que não tem maldades tá de boa tá de boa hum é o Shintaro Kago né é o Shintaro Kago é o Shintaro o que eu queria falar é porra muito obrigado por trazerem tudo do jiu-jitsu que agora vocês podem trazer seu Heiru Maru e Shintaro Kago agradeço o mercado nacional por descobrirem que tem mais de um ao longo de terror no Japão e esse é uma história que é interessante porque ele é um mangá que ele saiu em três países ao mesmo tempo ele saiu em três línguas ao mesmo tempo ele saiu em italiano ele saiu em inglês e ele saiu em japonês ao mesmo tempo por isso ele tem leitura ocidental inclusive foi um lançamento mundial do do Kago né e essa é outra edição da Pipoca Rankin que compila mais de um volume um nesse caso ele tá compilando dois mangás que é o princesa do castelo sem fim e as doze irmãs do castelo sem fim que é meio que uma continuação né aviso importante pra quem não sabe Shintaro Kago faz eroguro então não é uma história pra menor de idade é uma história que tem tem nudez tem gore tem nudez com gore tem gore com nudez tem incesto tem depravação é bastante depravação então é um mangá que sua avó não gostaria que você lesse então se você tal qual sua avó não gosta desse tipo de história não leia casal sem fim ou leia vai ficar ofendido é a capa do mangá é uma menina pelada toda amarrada num shibari sim num shibari né então meio que assim e isso é leve sim o que tem dentro é muito mais criativo ele pensa bastante nessas cenas o conceito desse mangá é que basicamente toda a existência é um castelo a gente tá no na era Sengoku e ele vai apresentar esse conceito na grande grande conhecimento popular da traição do Toyotomi Hideyoshi que trai o Odo Nobunaga e aí ele vai mostrar o assassinato pelo Toyotomi Hideyoshi do Nobunaga e aí ele vai dividir o inclusive tá parado ali na tela ele sem cabeça porque o que acontece em uma realidade o Toyotomi mata o Odo Nobunaga e na outra o Nobunaga consegue se defender e aí o castelo se divide em dois e ele continua a a partir daí bifurcando em duas realidades que já é uma questão que eu acho bem interessante desse mangá que é essa parada de olhar pro período do Sengoku assim e pensar o quanto a visão do japonês é de que o povo e a realidade mesmo é o seu governante então o que gera um novo castelo é a troca do governante não é mais nada além da morte do governante e ascensão de um próximo e aí o Shintaro Kago é um cara que gosta muito de experimentar então uma boa parte desse mangá vai ter cenas vou até pegar aqui acho que eu encontro facilmente uma que não tem a depravação e que dê pra mostrar o que eu quero dizer bastante putaria não sei se dá pra ver aí mas tem basicamente duas linhas paralelas correndo e aí uma é a realidade onde o Toyotomi venceu e a outra em que o Oda Nomudaga sobreviveu e aí ele vai usar isso basicamente pra mostrar como muda o líder mas as coisas continuam meio iguais essa coisa que é tão importante o líder que é tão importante que é o Deus Sol na verdade eles vão fazer toda a mesma coisa eles vão torturar pessoas eles vão matar quem não segue eles não vai mudar tanto assim e ele vai usar muito desse artifício inclusive tem várias piadas porque tem horas que a gente tá focado mais em uma realidade então essa realidade tá mais na página e a outra tá menos e aí ele corta o quadro no meio assim então não dá pra ver exatamente o que tá acontecendo ele faz piada com isso e aí a narrativa em si a trama em si do mangá a gente vai acompanhar a princesa Cole princesa Cole deixa eu confirmar se o nome dela é Cole mesmo é a princesa Cole que é a viúva do Oda Nubunaga e como o nosso querido Shitaru Kago é uma pessoa um pouco cínica não sei se dá pra notar boa parte desse mangá é sobre como ela quer vingança quer tomar o castelo de volta pra ela e como ela é um ser humano completamente mesquinho completamente horrível mas como o Toyotomi Hideyoshi também é um ser humano completamente mesquinho completamente horrível e quem paga por isso com muitas vezes o próprio corpo são as camadas mais baixas que vão passar por vários experimentos de porque ele não vai parar só em duplicar castelos ele vai duplicar corpo ele vai duplicar cabeça ele vai duplicar membros ele vai duplicar pinto das pessoas também e inclusive tem uma grande cena uma das cenas mais marcantes pra mim dos mangás desse ano é a cena da suruba das pessoas multiplicadas que tem nesse mangá enquanto a realidade está se desfazendo muito foda mas então basicamente ela vai usar os fodidos usar margem pra tomar pra tentar tomar de volta o castelo dela porque porra ela nasceu nobre ela não vive essa sarjeta dos pobres e eu gosto gostei bastante dessa primeira história ela dá uns dois terços do volume nessa primeira história que eu achei que ele estava bem inventivo em todas as mortes várias piadas muito boas com morte com sexo com assassinato com decapitação tem tem uma grande personagem que a parada dela é que duplicam a cabeça dela e aí decapitam uma das cabeças só e ela fica andando com meio tronco morto boa piada é importante deixar ressaltar porque você mencionou o Suehiro Maru que também é um outro autor do Heroguro acho que junto com o Shintaro Kago é o nome do Heroguro a diferença dos dois é que o Suehiro Maru ele desenha no ódio no sangue xingando as sete céus o Shintaro Kago ele desenha a felicidade de uma criança na manhã de natal eu gostei muito dessa história inclusive ela tem umas páginas que eu não vou mostrar o que é spoiler que é do final da realidade se desfazendo muito fodas mas a segunda história eu já achei bem menos interessante ela é sobre as doze irmãs do castelo sem fim então a gente tá num outro castelo em que o o governante ele é viciado em paz então na verdade ele é um grande covarde e aí tem vários castelos paralelos ali que tem várias referências a pessoas históricas que eu não sei quem são mas eu tenho certeza que são históricas porque tem um um checkzinho embaixo com o nome da pessoa real e aí ele troca as filhas por sobreviver então em vez de ter uma guerra ele entrega a filha e aí todos eles são completos depravados e eles vão torturar as princesas e você vai ver toda a tortura só que a parada é que elas têm uma ligação psíquica entre elas então as outras sentem quando uma é morta e tudo mais e inclusive isso tem uma cena de incesto entre as irmãs com ligação psíquica grande momento e aí a parada desse 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 segundo é mais que uma das filhas que é a mais nova ela é mais molecona ela é mais rejeitada e tal e aí ela decide que porra eu não vou morrer pelo meu pai porque tem várias piadas de sepulco no segundo no segundo na segunda história a segunda história é basicamente todo mundo a todo momento quer cometer um sepulco e aí as pessoas tem que ficar impedindo as pessoas de se matar boa piada inclusive porra o final desse mangá com relação a isso é inacreditável mas aí é o esse segundo mangá é o levante dela contra os castelos que estão ao lado e contra o pai pau no cu dela e é é um eroguro mais normal o primeiro parecia que ele tinha ele tava mais inspirado era mais diferente das outras histórias do Kago essa segunda parece bem de Chintaro Kago de Chintaro Kago se você só ler o que sai aqui no Brasil vai ser bem tranquilo porque não saiu tanta coisa dele mas eu já li mais dele então já foi mais mais do mesmo mas é uma uma boa 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 adição eu gosto muito do do Chintaro Kago eu gosto mais do Chintaro Kago do que do do Soehiro Maru inclusive também porque o humor mórbido é gostoso demais não tem jeito eu vou ler se eu tenho ele aqui eu esse mês do nada me deu uma pira tava tendo umas promoções eu comprei muita coisa eu comprei o Deus Caçava Sem Fim comprei os dois a Dark Side também pedaços e o Anamorfose eu acho o melhor dele eu acho muito bom o Anamorfose nunca li e falando do Soehiro Maru eu tenho aqui também o Encontro da Ilha Panorama é muito bom também muito bom é o Chintaro Kago é como eu já disse uma vez é é um dos meus autores favoritos que eu nunca li nada dele que fosse real muito bom é mais pelo fato de que no quadrinho o cara é muito diferenciado pra desenhar pra quadrinizar o cara ele tá em outro plano de existência parece a criatividade que ele tem é foda e um dos maiores ilustradores que tem também o Instagram dele é uma delícia porra e uma pessoa que não tem medo de nada tal qual o cara da Sem Namoradas ele também não tem medo de nada o cara da Sem Namoradas inclusive esqueci de mencionar mas ele faz uma referência a Gonagá em outros capítulos tem uma velha que ela tem as tetas caídas e a velha usa as tetas caídas como chicote você me mandou essa página mandei mandei é uma página maravilhosa é a diretora da escola então vamos lá pro meu último mangá é um mangá que acabou essa semana que é Shibatarian Shibatarian ele é um mangá que foi publicado na Jump Plus ele é escrito e desenhado por um cara que é o Iwamuro Katsuya que não é um autor que fez coisa antes ele fez algumas coisas ele não fez nada muito antes ele fez um long shot e tal mas o Shibatarian é a estreia dele é se você souber inglês ele tá todo disponível do Manga Plus são 36 capítulos eu li todos quase que numa tacada só ontem eu já tinha começado a ler antes quando ele estreou e aí acabei deixando de lado achei muito interessante mas acabei deixando de lado e aí voltei pra ele agora que ele acabou é muito difícil falar sobre esse mangá porque ele é um mangá que ele dá muita coisa pra mastigar eu acho que eu descrever o primeiro capítulo aqui é um bom ponto de partida porque a gente tem o personagem principal que é o Sato ele é um adolescente meio que naquela fase rebelde em que ele acha que tudo todos os outros são burros e ele é muito melhor que todo mundo não sei o que então ele é meio isolado do resto da sala dele e em um belo dia ele encontra um outro menino que é o Shibata que tá enterrado na frente de uma flor de cerejeira porque uns caras chegaram e enterraram ele lá na frente da flor de cerejeira o Shibata é um moleque meio esquisito mas fisicamente ele é o ser humano mais padrão possível ele é porra invisível quase ao resto do mundo porque ele é muito muito normal é esse moleque aí que tá na tela né ele é esquecível viria-se uma conexão entre o Shibata e o Sato e eles começam a ver filmes todo dia na casa do Shibata em dado momento eles fazem um filme o Shibata insiste pra eles fazerem um filme eles fazem só que eles não conseguem passar o filme porque os filhos da puta do clube de futebol falam não a gente vai usar a gente nem quer passar o negócio mas a gente vai usar e aí o Sato fica puto e num acesso de raiva adolescente ele menciona pro Shibata ele fala porra Shibata nosso próximo filme então vai ser você vai ter um exército de Shibatas pras pessoas finalmente descobrirem quem você é lembrarem do seu rosto e você vai matar todo mundo da nossa escola e aí o Shibata fala olha eu só vejo o filme com um final feliz eu só gosto de finais felizes então se a gente for fazer esse filme eu não posso ser o personagem principal eu tenho que ser o vilão e você tem que me matar no final e aí o Sato ele fica puto porque né a ideia de matar o Shibata pra ele o Shibata rejeitar a ideia dele deixa ele puto ele fala não então foda você nem queria fazer filme mesmo eu só tava falando com você porque só queria fazer porque você ficou insistindo enfim e aí o Shibata some cinco anos depois o Sato encontra com o Shibata né num cinema e eles assistem um filme e o Shibata fala olha lembra aquele filme que a gente você comentou eu pensei num nome pra ele é Shibatarian e o filme vai começar esse é o final do capítulo 1 a partir do capítulo 2 começa o filme Shibatarian assim como o mangá Shibatarian ele é muito difícil de falar justamente por causa disso ele é quase que uma metanarrativa em boa parte dele ele é uma metanarrativa o que a gente tá vendo não exatamente é o que tá acontecendo porque a gente tá vendo as coisas pelas lentes do Shibata fazendo o filme dele né envolve ele envolve o exército de Shibatas envolve o Sato envolve uma outra menina que eles conheceram quando eles eram mais jovens essa parte o Shibatarian ele é um mangá muito curioso pra mim porque tal qual né o mangá foi publicado na Young Jump e por contrato todo mangá que é publicado na Young Jump ele tem que ter alguma influência do Fujimoto esse mangá ele é meio firepunch ele é um mangá que ele tá sempre revelando todos os segredos dele ele vive falando todas as referências que ele tá pegando o plot do mangá e filme entre aspas é que começa a surgir muitos Shibatas quando eles são molhados né você molha ele ele se multiplica e aí o fato fala igual em Gremlins né e eles mencionam também um outro filme que eu fui até pesquisar pra ver se é um filme que existe de fato é um filme que existe é um filme de umas plantas alienígenas que caem na terra e começam a se multiplicar e matar as pessoas poderia ser referências baratas referências fáceis e um jeito do autor se safar pelo fato de que ele tá fazendo tanta coisa não é justamente pelo fato da gente estar vendo um filme feito pelo Shibata a narrativa ser esse filme feito pelo Shibata então é de certa forma eu não gosto muito da ideia de ruim de propósito e o mangá não é ruim mas todo o drive narrativo dele ele tá puxando de outros lugares porque a gente tá vendo a história através deste personagem que está criando o que a gente está vendo baseado em filmes B de terror ou filmes mais populares de terror também enfim muita referência não só a filmes de terror mas a outras outras obras marcantes da mídia sabe esse mangá ele por exemplo me lembra coisas do Oshimi ele me lembra de certa forma mangás do Taizan no sentido de que ele tá sempre chamando muita atenção pra todas as coisas fora da curva que ele tá fazendo e ele é estruturado quase que igual o Devil May de certa forma a gente tem toda essa narrativa eu gosto muito da parte do filme eu gosto muito de todos os capítulos do filme porque apesar do autor ele ser do Katsuya ele ser um autor limitado na questão de desenho os personagens eles são meio tortos mas eu acho que até isso contribui pro senso de inquietação que o mangá quer passar ele é meio os personagens são meio bizarros eles são meio tortos porque uma boa parte desse mangá inclusive é a gente não saber exatamente o que que é o Shibata quem que é o Shibata enfim e é uma realidade meio distorcida então eu acho que isso faz muito sentido você ter um traço um pouco mais torto por mais que seja por limitação do cara porque claramente é mas apesar dele ser limitado no desenho ele é muito afiado na virada de página muito afiado ele compreende isso muito bem e ele tem ideias pra momentos muito boas algumas são claramente puxadas de outros lugares como ele mesmo aponta de vez em quando outras eu acredito que são de fato ideias dele e são todas muito fodas eu gosto demais de uma que eles estão num aquário é um momento do protagonista e da menina que ele gosta que gosta dele meio que se aproximando e falando não vai estar tudo bem e aí ele tem uma página em branco deles assim se conectando você vira eu não vou falar o que acontece mas enfim é uma virada muito chocante a virada do final do primeiro capítulo por exemplo quando eles estão no cinema tá tudo escuro só tá os dois ali em cima você vira tem a página preta escrita chibatária e aí você vira e de novo todos os chibatas na plateia são páginas muito boas visualmente falando quando o cara ele pensa muito sabe ele entrega momentos muito bons nesse sentido essa é a primeira parte e pra mim a primeira parte é muito interessante muito boa depois ele vira o filme acaba tem uma página que são todos os créditos do filme e aí a gente continua é como se a gente saísse do filme do mangá pela visão do chibata do filme pela visão do chibata e a gente passasse né pra realidade eu passei o dia inteiro hoje eu li esse mangá ontem eu passei o dia inteiro pensando nesse mangá em grande parte pensando nessa segunda parte porque essa segunda parte ele joga tanta coisa tanta coisa e eu queria mastigar eu queria mastigar eu queria entender qual o caminho que esse mangá quis tomar quando eu terminei esse mangá eu tava com tanta coisa na minha cabeça tanta coisa impactado por boa parte da narrativa visual e né muito intrigado por tudo que ele me proporcionou mas eu tava mastigando ele né e aí que eu falo que ele é ele me lembra estruturalmente o Devil May porque ele tem uma primeira parte muito centrada e muito concentrada ali num problema muito específico entre dois personagens e aí na segunda parte ele expande isso pro resto do mundo e pra uma outra realidade né no caso aqui a realidade dos personagens é muito interessante ao mesmo tempo eu sinto que esse é o momento desse mangá em que ele decide jogar pro ar a narrativa dele e só começar a bater em pontos temáticos que ele tá abordando então isso passa muito rápido essa segunda metade pra mim se ela tivesse a mesma duração da primeira por exemplo talvez ela fosse mais eficiente porque ele tá tentando criar entre em boa parte um senso de urgência e um senso de que o mundo está sendo dominado pelo Shibata não dá pra você sentir muito considerando que a gente quase não vê nada disso ele coloca algumas páginas ele coloca algumas cenas dos Shibatas chegando e indo pra cima das pessoas páginas belíssimas inclusive porque o design do Shibata é uma perfeição é creepy ao mesmo tempo em que ele é um design muito simples e muito eficiente então quando você vê uma montanha dos caras indo pra cima de alguém assim é muito eficiente muito forte uma imagem muito forte mas meio que narrativamente falando é meio fraco ao mesmo tempo é muito do ângulo de você ver o que essa história está querendo ser porque essa história no cerne dela pra mim na minha leitura ela é uma história sobre escapismo ela é uma história sobre como o Sato que se excluiu de todo mundo ele quis criar a própria realidade dele e a realidade dele na cabeça dele no momento de raiva dele foi uma realidade baseada em cima do Shibata em ódio aos outros em como ele se achava superior e ele achava que ele poderia seria melhor se todo mundo desaparecesse e quando ele é adulto ele precisa lidar com essa realidade que ele criou parte disso é ele deixar pra trás esse sentimento adolescente esse sentimento adolescente marcado pelo Shibata que é na segunda metade o vilão da história porque na primeira metade tem um plot twist mas o Shibata é o vilão da segunda metade da história e aí você tem a montanha de Shibatas meio que como uma assombração permanente pro Sato tem um momento muito bom o Sato ele dorme depois do final do filme ele passa um mês dormindo e a gente vê o interior da cabeça dele ele vendo tudo por uma tela porque ele ainda tá preso na realidade alternativa da cabeça dele ele ainda tá preso na mentalidade nas consequências da mentalidade adolescente dele e aí né você vai ter uma conclusão que é muito como eu disse esse é um mangá que ele não não tá escondendo nenhum dos truques dele ele inclusive tá balançando ele tá abrindo a jaqueta dele e falando olha é aqui e o que eu tô fazendo tá tudo aqui dentro eu tô escondendo isso aqui e isso aqui é o que vai acontecer e é isso e é isso e é isso né então quando você chega na conclusão desse mangá e ele termina da exata maneira que ele pavimentou no capítulo 1 é um momento ao mesmo tempo que catártico também é um momento previsível e o mangá reconhece 100% que é previsível e como eu disse ele tá apontando pra você o tempo todo é meio é meio genial e aí eu não sei se é genial eu acho genial porque eu sou burro e eu só realmente consegui pegar o estofo dessa história neste capítulo final não no capítulo final mas o capítulo que tem a conclusão do embate entre os dois né conseguir pegar o estofo desse mangá ali mas é meio doido porque a grande questão no final das contas é que ele meio que revela todos os truques pra você mas a história que ele tava contando você só consegue perceber nesse final pelo menos pra mim então eu meio que acho esse mangá como eu disse várias muitas falhas eu acho a segunda metade que a segunda metade tem muitas falhas eu acho que chega um ponto em que ele já tá martelando demais o que ele quer dizer na superfície e eu acho que a segunda metade ela tinha que ser mais um pouco mais longa pelo menos pra gente pelo menos sentir porque a primeira metade ele também tava martelando muita coisa mas tinha uma narrativa a narrativa do filme ali correndo na segunda metade como ele joga fora como ele termina o filme e ele meio que joga ideias sem dar uma carne necessária sem dar uma mordida necessária pra você acaba ficando um pouco estranha a leitura parece que é você tá lendo um epílogo estendido até o final em que você percebe que não essa história aqui ela está sendo contada e ela tinha que ter essa segunda metade de fato gostei muito gostei porra de verdade é é um mangá que como eu disse eu achei ele interessantíssimo eu pensei bastante nele de ontem pra hoje eu de verdade assim eu terminei ele ontem eu fui dormir eu acordei e hoje o dia foi pensando em todo truque narrativo que ele usa em toda meta narrativa dentro dele e em tudo que ele tá fazendo todas as referências que ele pegou e como ele é muito inteligente no uso da maioria delas por mais que seja um mangá bastante falho eu acho que as falhas elas até ajudam de certa forma a amplificar as outras qualidades dele sabe então é um mangá que eu fiquei muito impressionado muito impressionado de verdade e eu tô louco pra ver o que esse cara vai fazer na próxima sabe eu acho que o meu maior medo agora como eu mencionei o Taizan nos meus comentários o meu maior medo agora é que ele vá pra Jump e os caras cortem as asinhas dele igual fizeram com o Taizan mas por enquanto porra recomendo pra todo mundo viu porra esse mangá é muito legal é um mangá muito interessante muito inteligente como foi a experiência do lançamento desse mangá guerreiro guerreiro você não tava aqui enquanto eu tava comentando o que que é esse mangá você chegou a ler alguma coisa de batalha não eu tava esperando acabar porque me falaram desde o capítulo 2 tá acabando qual que é o negócio qual que é o minha experiência com esse mangá foi todo dia um desgraçado chegava e falava não mas não é possível que não acabou esse mangá qual que é o negócio desse mangá qual que é o negócio desse mangá em linhas muito gerais eu descrevi o primeiro capítulo mas pra não perder muito mais tempo em linhas muito gerais um moleque encontra o outro moleque eles se juntam pra fazer um filme os dois são excluídos e eles se juntam eles fazem um filme eles não conseguem passar o filme por causa de uns outros moleques cusões da classe deles e aí um moleque fala pro outro vamos fazer um filme em que você o menino ignorado é o protagonista e você mata todo mundo dessa escola cinco anos depois eles se reencontram e o moleque fala pensei no título do filme o título do filme é Shibatarian e ele vai começar agora e aí começa o filme e aí o filme termina no meio do mangá só que aí depois ele vai lidar com o que acontece pós esse filme ter acontecido tá beleza é o Oshimi é tipo eu mencionei o Oshimi porque é tipo você lê esse mangá semanalmente sabe é tipo sei lá ao mesmo tempo que eu compreendo é tipo o Shinno Wadashi quando o Shinno Wadashi termina e você continua depois e você fala meu Deus esse mangá já acabou umas três vezes é meio que a mesma sensação obviamente ele não é tão bom quanto o Oshimi porque o cara é um autor iniciante e o Oshimi já é um cara com década de experiência aí nas costas mas eu acho que ele telegrafa muito bem que porra essa é a parte 1 dessa história tem uma página que tem os créditos do filme mas assim eu compreendo 100% como que você pode ficar perdido depois que o mangá entre muitas aspas termina porque né você tá lendo o semanal e tal e teve uma grande conclusão e essa não é uma história muito grande até ela virar uma história muito grande então enfim mas enfim recomendo pra todo mundo é um mangá muito fácil de ler como eu disse o cara ele é a narrativa dele é muito gostosa ele é muito afiado em virada de página ele tem sacadas muito boas visuais e ele tá todo disponível no app do Manga Plus se você souber ler em inglês então é isso eu gostei muito de Shibataria muito lerei lerei tava esperando acabar eu gosto muito do design do moleque do Shibata isso agora eu só vou me reclinar na minha cadeira acender meu cigarrinho Jesus e deixar você brilhar guerreiro vai lá moleque então eu continuei eu não sei nem como começar eu não tenho mais como dizer porra eu li mais um um arco de Dragon Ball Super porra mas eu li mais um arco de Dragon Ball Super o maior arco de Dragon Ball Super o arco do Moro que é o primeiro arco do Torotaro livre no parque se soltou das amarras da Toei e pôde escrever tudo que ele queria contar com esses personagens que é nada né porque ele não tem nada pra contar com esses personagens mas vamos por parte qual que é a parada do arco do Moro o arco do Moro ele começa com nossa galerinha tão amada a patrulha galáctica é indo sequestrar o Bu e aí nosso querido Vegeta e nosso querido Goku falam porra nenhuma a gente vai junto então e aí eles são levados e eles descobrem que na verdade o Bu milhões de anos atrás comeu um Supremo Senhor caiu e eles precisam desse Supremo Senhor caiu porque esse Supremo Senhor caiu venceu o mal maligno de 10 milhões de anos atrás que é o Moro que é uma entidade que que é um cara na verdade que come planetas então ele suga a vida vital a vida vital a energia vital dos planetas isso já tava no Lordo Z antes eu não sei eu não me lembro pra mim isso foi uma informação nova o que mas talvez não sei não importa eu só fiquei me perguntando bastante porque uma grande questão do arco do Goku Black é que se o Kaioshin morrer o Bills morre junto porque eles são a mesma entidade eu fiquei me perguntando como caralho o Bu comeu um Kaioshin não mas isso isso já tá no Z é mas aí então a culpa é do do arco do Black beleza aí a parada dele é que o Moro ele suga a energia vital de planetas e eu queria primeiramente parabenizar Toyotaro parabéns devol cinco arcos mas ele conseguiu Matheus ele fez um vilão que não parece um pênis olha só você acredita a gente tem que comemorar os pequenos avanços guerreiro pela primeira vez o vilão não é uma rola ele tá evoluindo ele é um bode eu achei interessante as primeiras três partes porque porra ele é um vilão que ele se alimenta da energia vital ele é tipo uma Genkidama ao contrário será que teremos um personagem em Dragon Ball Super me questionei por três páginas e aí ele é ainda mais genérico que todos os vilões que vieram antes dele toda parte ele abre a boca ele faz discurso de vilão ele mata os próprios subordinados ele é o vilão vilão ele é malvado ele é muito do mal ele é muito do mal e é engraçado inclusive ele é outro vilão de Dragon Ball que não tem ataques nomeados eu não sei porque o Toyotaro não dá nome para os ataques acho que é porque ele acha que o magado dele é muito adulto para ter nome de ataque nome de ataque idiota então o Moro não tem nome os ataques dele ele faz o chão explodir ele levanta o bracinho e explode a energia vital do planeta é isso que ele faz uma pergunta pergunta você conseguiu levar esse arco a sério com um vilão chamando Moro? eu levei eu levei foi tranquilo eu não conseguiria ah mas é que Matheus a essa altura meu cérebro já estava derretido eu li dois volumes de uma vez quando eu estava sem luz numa quinta-feira tudo que eu queria era ler o meu segundo volume de formandos e a luz acabou e eu só tinha Dragon Ball Super era eu e Dragon Ball Super isso é uma intervenção divina você sabe né eu sei Deus te prendeu para você ler o arco do Moro em Dragon Ball Super exato e aí qual que é a parada né desse ser humano desse ser bode ele estava na prisão galáctica eu não sei se você viu alguma coisa que aparece o Jaco vou deixar assim ah eu li o Jaco a patrulha galáctica é uma piada né sim ela é uma piada no Jaco ela é uma piada em quatro arcos até a gente chegar nesse quinto arco e agora Matheus ele me pede na maior cara de pau que eu acho a patrulha galáctica é maneira do nada ele fala não leva a sério aí por favor não dá né tu otário porra você escrachou com esses merda quatro arcos porque ele bota um boneco novo que supostamente é maneiro exceto criar um outro merda mas ele supostamente é maneiro e aí ele pede por favor leve a sério a patrulha galáctica beleza aí ele tá lá na prisãozinha dele aí Matheus tinha um outro cara na prisãozinha dele tinha um figurante do exército do Frieza na prisão com ele dividindo cela com ele daí ele descobre com o figurante porque o figurante foi pra Namekusei ele descobre que existem esferas do dragão ok porque o Moro do Presente ele perdeu muito os poderes dele porque o Kaioshin arrancou e ele decide que ele vai fazer o pedido e aí ele vai invadir Namekusei 2 ok e aí a gente começa o arco do Frieza 2 ok porque se tem uma jogada inteligente de um autor que você pega você é um autor vou dizer medíocre ele não é medíocre ele é bem abaixo de medíocre mas vamos colocar que você é medíocre você está fazendo você está fazendo a continuação de um dos mangás mais importantes sim da história um dos quadrinhos mais importantes da história listo essa é a primeira vez que você vai fazer um arco sem amarras sozinho sim sim você pega e você pensa porra como é que eu vou fazer um arco sozinho já sei eu vou ficar citando o tempo todo o arco mais icônico do mangá mais importante da história e vai dar certo porque eu se consagro toda vez que ele me lembrava do arco do Freezer eu ficava puto nesse mangá e ele lembra muitas vezes do arco do Freezer nesse arco às vezes ele é um pouco inseguro é mas se você é inseguro porra não se compare com o Zambolt na corrida porque você não vai para a academia há seis anos então porra a gente chega em Namekusei 2 Namekusei 2 e aí imediatamente nosso querido Vegeta começa a proteger os Namekuseijins que bom ele não quer que nenhum Namekuseijin morra e aí você olha e você fala beleza já entendi já sei o que está acontecendo beleza beleza ele se contém nesse primeiro momento ele só se contém ele só faz um uma situaçãozinha leve de nossa é uma piscadinha porque o Verdita quer tanto proteger essa galera beleza aí eles lutam lá em Namekusei eles perdem para o Moro o Moro faz o desejo dele ele faz três desejos eu não lembro qual que é o primeiro mas o segundo é os poderes dele de volta e o terceiro é porra a prisão galáctica do mal eu quero que todo mundo seja liberto da prisão galáctica do mal beleza ele sai por aí matando planetas aleatórios beleza enquanto isso nossos queridos Goku e Vegeta precisam treinar aí ele porra tem um lugar que o Goku foi depois do arco do Frieza e se a gente fosse para lá com o Vegeta agora porque a gente vai ter esse arco do Vegeta se encontrando com a vida zen então ele vai lá para a galera que ensinou o teleporte que acho que a gente nunca tinha visto e eles vão ensinar ele a manipular a energia beleza enquanto isso o nosso querido Goku vai treinar com o Merus esse personagem recém introduzido que a parada dele o grande twist é que ele é um anjo ele não é um patrulheiro galáctico ele é um anjo que o deus dos deuses falou pô vai lá porque você precisa conhecer sobre justiça e aí ele entrou para a polícia e aí ele decide treinar o Goku a fazer o instinto superior superior nosso querido Moro manda várias da tropinha da tropinha dele dos detentos que inclusive é um pequeno detalhe que não importa mas me incomoda muito que a gente tem tipo 3 meses depois e aí tem a tropinha do Moro invadindo planetas e eles ainda estão usando o uniforme eu não consigo levar a sério você falar a tropinha do Moro porra tropinha do Moro com o uniforme de presidiário ainda 3 meses depois muito foda e aí eles encontram a terra acidentalmente eles encontram a terra eles vão invadir lá tem um grupinho de 3 eles enfrentam Kuririn Gohan e Pico eles vencem Kuririn Gohan e Pico ok beleza aí eles falam pô perdeu né aí a gente vai embora daqui 3 meses a gente volta pra atacar a terra então com isso a gente tem a bomba relógio de o Moro tá atacando planetas e aí a gente tem a bomba relógio 2 de o Moro tá atacando planetas e ele sabe onde é a terra e ele vai atacar daqui 3 meses beleza então ele tá fazendo o Arco dos Sayajins também ele tá também ele tá porque a parada do Moro é que como ele suga energia ele quer que o Goku e o Vegeta estejam de volta pra ele sugar o Goku e o Vegeta pra ele sugar o Goku e o Vegeta exato caralho lá ele exatamente daí beleza daí você pensa porra a gente vai ter um grande arco de treinamento né o capítulo seguinte já é 3 meses depois eles já vão pra luta foda muito foda e aí você porra e aí o capítulo seguinte começa vai sair toda a tropinha do 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 Moro tem eles vão cada um pra parte do planeta vamos ter que dividir os guerreiros E e aí eles trazem de volta o grande Yantia porque sim né porque faltava eu me perguntei muito porque é o Arco dos Sayajins exato Arco dos Sayajins tem Yantia tem Shinran tem Shinran volta Chaos volta Chaos tem Chaos e aí eles vão cada um vai lutar num lugar ele mostra duas lutas só porque whatever e aí ele já corta pra luta do Moro em que o nosso gigante Goku vai lutar contra o Moro e e aí tem bastante momentos de luta o Goku PM contra o Brisa exato e e aí eu acho que dois highlights desse momento o primeiro deles é quando o Vegeta volta e primeiro ele tem um poder novo muito legal que é um poder ultra específico que o poder dele é que ele aprendeu o Ultimate Power da galera que ensinou o teleporte do Goku é que quando ele bate na pessoa todo o poder que não é naturalmente da pessoa sai exato então se é um poder vindo numa fusão ele tira o poder da fusão se é um poder que a pessoa sugou de outro lugar ele tira e é um poder convenientemente era o poder mais forte desse planeta aleatório em que o Vegeta foi treinar e foda-se aí beleza aí ele ele dá aquela lutada contra o Moro ele não vence porque ele é o Vegeta ele não é o Goku né aí a gente tem o único momento as últimas três páginas em a essa altura já 12 volumes em que o Torotaro conseguiu construir tensão ele conseguiu falando ele tá melhorando fazer fazer tensão ali ele tá só que aí ele piora porque qual que é a parada tá aparecendo aí um outro alienígena com cabeça de pica porque se ele não se o vilão master não é ele precisa botar um cabeça de pica que é um um robô que o poder dele é que ele toca nas pessoas ele copia o poder e aí o Moro faz ele copiar o poder do Moro que aí o Moro tem um backup do Moro dentro desse robô e aí ele usa esse poder pra encurralar os nossos queridos guerreiros Z e aí Matheus o nosso querido Mero supostamente querido porque ele acabou de aparecer e ele tem três falas ele decide enfrentar o Moro com poderes de anjo mas a gente descobre que quando um anjo usa poderes de anjo pra lutar contra não anjos num universo ele é deletado então ele se sacrifica Matheus morreu o Merus então calma primeiro ele se sacrifica e aí ele some e o Goku vira Super Saiyajin 1 porque o Frieza matou o Kuririn só que com o personagem que acabou de aparecer então esse é um highlight que eu acho bem foda quando ele atinge o Super Instinto Superior Super com um terciário qualquer eu tenho eu tenho uma pergunta porque no videozinho aí passou o Goku Super Saiyajin 3 ele usa Super Saiyajin 3 nesse arco? ele o o é porque a parada é que o Moro vai sugando energia né então na primeira luta deles vai caindo as transformações do Goku porque ele vai ficando com menos energia ah então ele vira o Super Saiyajin 3 porque agora ele tá ficando mais bosta? exatamente mas o que eu queria fazer o grande highlight o momento em que eu desejei o pior para tu foi numa página duas páginas duas páginas tá eu vou eu vou eu tenho aqui eu vou ler tem o cara do do arco do Frieza que vira monstrão o bonito que vira monstrão é outro cara é outro cara? é ele vira jacaré ele usa esse completo figurante para mostrar que agora o Vegeta tá forte diferente de antes exatamente inclusive tem uma cena muito foda nesse arco que é o Gohan ele não pode atirar o Kamehameha dele apontado pra terra que senão ele vai explodir o planeta ok e eu gosto muito de toda vez que este enviado de Satanás bota os personagens para treinar e aí eles voltam e alguém fala nossa ele está muito mais forte do que antes para eles lutarem exatamente igual eles lutam sempre porque todo mundo luta igual até a porra do Boo luta igual todo mundo nessa merda de Maga mas eu vou eu vou fazer a leitura aqui só só um minuto faça a leitura que é muito importante enquanto o Vegeta está lutando é uma conversa do Piccolo que a essa altura foi rebaixado a comentarista com o Goku aí ele ele fala nossa Goku você percebeu como o Vegeta está diferente aí o Goku fica tipo ah ele está mais forte né aí começa não nesse sentido eu não consigo lidar com como ele cresceu enquanto pessoa você se esqueceu como um tempo atrás ele apareceu na terra e tentou invadi-la e olha agora ele está lutando para proteger este planeta mais do que isso é como se ele estivesse tentando pagar pelos pecados do passado aí o Goku fala pecados? e ele fala tipo genocídio em Namek e todas as coisas terríveis que ele fez enquanto era parte da armada do Frieza aí todos em silêncio aí o Piccolo continua eu acho que ele planeja limpar a ficha dele salvando o universo do muro aí o Goku pergunta ele está realmente se perguntando sobre tudo isso? e o Piccolo continua é tudo porque ele te conheceu Goku você mudou ele e aí o Goku continua porque é claro eu eu só queria lutar e ser o mais forte e aí a gente tem o momento 2 de muito foda e isso funciona pra você Goku você nunca mudou nada e você não precisa mudar e aí o Goku fala você está falando que isso é uma boa coisa? e ele fala me pergunto parece que o e aí tem uma parte que ele está falando da luta em si e aí ele fala e é isso mas aí tem um outro momento porque o o otário não estava satisfeito ele não estava satisfeito então tem uma conversa que parece que eles estão mortos não sei se dá pra ver não dá o otário é muito claro parece que eles estão mortos no além falando por só por recordatório que é o meros que é o meros e o Goku o meros pergunta por que que você enfrenta galera do mal se você só quer se você só quer ser o mais forte e aí o Goku começa só parece que os caras fortes tendem a ser vilões mas apesar deles serem do mal e aí o meros pergunta mas apesar deles serem do mal por que que você não mata eles e ele fala porque se eles voltarem a fazer maldades eu só preciso ficar mais forte e vencê-los eu vou enfrentá-los tantas vezes quanto for necessário e em algum ponto eles podem decidir serem bolzinhos aí o meros pergunta reformando vilões a prisão galáxia galáctica segue a mesma abordagem mentira mas enfim é por isso que ele tá lutando contra o muro porra ele tá querendo reformar o bandido agora tudo faz agora esse arco clicou na minha cabeça e aí é isso então eu gosto muito da sutileza e da habilidade de Toyotaro de fazer o que o Toriyama já fez em oitenta e nove com o Vegeta mas ele olhar e falar caralho é que eu se consagrei hein e ele precisar escrever por duas páginas que caralho o Vegeta tá tendo um arco de redenção eu sei Toyotaro isso aconteceu desde o arco do Frieza que você está repetindo que você leu desesperadamente nesse mesmo arco pelo amor de Deus vai tomar no seu cu é muito duro é muito duro é muito duro e é muito duro porque porra é mentira que o Goku não mudou primeira coisa segunda coisa é inacreditável o quanto ele coloca essa porra desse personagem num pedestal ao mesmo tempo em que ele não entende o Goku porque o Goku de Toriyama o Goku de Akira Toriyama a parada dele é que ele é um personagem sem malícia ele é inocente e aí outros autores vão pegar isso e torcer um pouco como o próprio Togashi o Goku do Toyotaro ele é um cretino ele é um um ser humano que não se importa com ninguém além dele mesmo e com ficar mais forte será que o Toyotaro ele só assistiu o Dragon Ball a Bridget e o Dragon Ball pode ser que sim pode ser eu acredito eu acredito em qualquer coisa menos que ele tenha lido esse mangá e porra nesse nesse arco tem um prefácio desse amaldiçoado falando porra a única coisa que eu sei falar sobre é Dragon Ball eu não tenho outros hobbies eu converto com as pessoas eu só converso sobre Dragon Ball e eu acho que essa é a chave de leitura desse mangá não existe humanidade em Dragon Ball Super porque Dragon Ball Super é escrito por um bitolado de 40 anos que não tem nada a dizer sobre nada e é por isso que esse mangá é uma atrocidade não tem o que fazer porque porra o Toyotaro no cartão brilhava hein ele brilhava porque ele só sabe falar de Dragon Ball mas ele não consegue conversar sobre a relação de nenhum desses personagens ele enfilera todos os guerreiros que ele consegue nesse arco e ninguém tem conexão com ninguém as conexões que eles tem são o mínimo do mínimo do que sobrou do Dragon Ball Z o Piccolo gosta do Gohan o Gohan gosta do Piccolo eles são pupilo e mestre o Vegeta e o Goku eles tem uma reviverdade fato também o Kuririn é casado com a 18 verdade não tem mais nenhuma relação ninguém com ninguém é muito foda mas aí o o arco ele acaba a primeira vez com o instinto superior ele limpa o chão com o Moro mas o o robô copia lá ele copia o poder do anjo e ele perde o braço e aí o nosso querido Moro come o poder do anjo e aí ele começa a vazar poder vazando muito poder ok aí ele não vai aguentar ok aí ele porra ele precisa sobreviver ele se funde com o planeta terra ok pra aguentar o poder do anjo ok e aí o Wills o Whis chega e fala Goku agora fudeu agora Goku se ele morrer enquanto o planeta terra a galáxia inteira vai explodir junto com ele oh nooo oh meu deus e aí o Goku usa o Suzano de instinto superior ai que foda acabou com a tomar no cu por quê porque porra o Kaioshin que tá dentro do Bu ele pensa porra eu preciso usar meu poder de Kaioshin mas ele não ficou em mim ele ficou no Bu do Mal e o Bu do Mal reencarnou como Ubi e aí o Ubi e aí ele faz um momento muito kurumada de todo mundo passando o Cosmo pro Seiya só que todo mundo passa o Cosmo pro Goku e aí o Goku usa o Suzano e o Super Saiyajin pra enfrentar o o planeta Moro e esse mangá acaba nessa luta atroz uma das piores coisas que eu já vi impressa no mangá deveria ser um crime contra a humanidade infelizmente é só Dragon Ball Super aqui porra vai Corinthians é é inacreditável é absolutamente atroz e o poder de separar fusão e tal ah não funciona o nome dele é Vegeta não é Goku então não funciona e porra não é porque esse mangá ele não acaba aí o S.A.C. não ia acabar aí porque a gente tem porra a festa de comemoração vão botar vão dar como que é o nome dessa porra até esqueci medalha pro Goku pro Vegeta e pro Jaco e aí Matheus quem que volta quem que volta Matheus o Merus voltou porra ele não morreu o anjo dos anjos falou porra eu não vou deixar ele morrer vou transformar ele em mortal e aí ele aparece normal como se não tivesse acontecido final feliz pra quem? pra mim não você vai continuar o Super eu vou Matheus cheguei até aqui tá maluco o tal pai pai volta no próximo arco nem fodendo enfim é isso Dragon Ball Super é pior que os outros é pior que os outros esse arco guerreiro você mencionou duas coisas boas desse arco eu mencionei mas ele tem sete volumes os outros arcos tem três aí é pica né bom então próximo mês aí estaremos com o arco do Granola boa sorte guerreiro obrigado depois do arco do Granola tem só mais dois arcos então a gente tem que capitalizar o quanto a gente puder desses seus comentários de Dragon Ball Super mas então é isso gente leituras do mês ficam por aqui muitíssimo obrigado e nos vemos mês que vem com o arco do Granola tchau valeu